Bora, bora! A emoção está conosco mais uma vez! Domingão, dia 12 de junho de 2022, nesse momento 7 horas e 20 minutos! Vamos! Nós já estamos aqui, viu? Nós já estamos aqui para esse grande esquenta, para esse GP do Azerbaijão, a corrida de Baku 2022, que daqui a pouquinho já vai instaurar, já vai começar, já vai começar a disputa. Um grande dia a todo mundo e que a gente tenha uma grande aventura por aqui para mais um grande prêmio dessa temporada. Corrida número 8 da temporada, uma corrida que normalmente é caótica, que normalmente tem o caos instaurado. E vamos ver, hein? Vamos ver como hoje tudo isso vai acontecer. Temperatura de 49 graus da pista, 25 graus da temperatura ambiente. Agora pouco teve a corrida da Fórmula 2, foi uma corrida caótica, que até o Filipe Drogovic conseguiu terminar em terceiro, mantendo a liderança do campeonato com muita tranquilidade. Então está tendo muita disputa e tenho certeza que essa disputa também vai ser repassada aqui para o grid da categoria principal. A Fórmula 1, estamos olhando aqui já a grande reta, nenhum carro ainda já chegou. Você vê até em configuração aqui para a gente que vários carros estão ainda no pitch, poucos carros já estão em saída para chegar ali na reta principal, já para fazer aqueles ajustes finais. E eu falo aqui para todo mundo que está chegando, para todo mundo que está aqui com a gente, que já vai chegando, que já vai ouvindo a nossa transmissão, já manda o seu recado, já manda o seu alu, já manda a sua mensagem. Muito importante para que a gente tenha uma pré-transmissão mais engajada, mais firme, mais legal, com mais pessoas aqui curtindo a corrida do Azerbaijão, a corrida de Baku, que daqui a pouquinho já vai começar. Daqui a pouquinho já vai se instaurar. E ó, galera, vai ser uma corrida quente, vai ser uma corrida pesada. Só de a gente olhar esse grid e a gente olhar os cinco primeiros, normalmente para aquela primeira curva de 90 graus, que já vira ali à esquerda, pesada, onde muita gente já fica do lado do muro. A segunda, que é mais complicada ainda, que a gente já fica virado ao muro, com certeza vai ter muito caos para a gente analisar. E o Leclerc, de novo fazendo a pole position. O como que tem sido o Leclerc nessa temporada da Fórmula 1, pelo menos no termo pole position. Ele tem chamado e despertado toda a atenção. Não temos competitividade em termos de pole position. Ele simplesmente faz aquilo que lhe dá a maior gana. E olha, temos até esses números para vocês. Na primeira corrida no Bahrein, ele foi o pole. Na primeira corrida na Arábia Saudita, ele foi o segundo. Na Austrália, ele foi pole. Na Emília-Romanha, ele foi o segundo. Em Miami, ele foi o primeiro. Em Barcelona, ele foi o primeiro. Em Mônaco, ele foi o primeiro. E no Azerbaijão, ele foi o primeiro também. Pelo menos em termos de qualificação, a gente pode garantir aqui que o Leclerc tem dominado a temporada. A classificação. Sempre largando em primeiro, apenas em duas ou três oportunidades. Que ele largou na segunda colocação do grid. Que coisa! O Antônio Fernando já está aqui com a gente. Boas lembranças de Baku no ano passado. Principalmente com um certo francês em terceiro. Ele é torcedor do Gasly. Se a Fatal e não ferrar o Gasly de novo, que nem ferrou em Mônaco, ele pode pegar até terceiro. Dependendo da corrida caótica do Antônio Fernando. Muito bom dia! O Gasly pode pegar boas posições aqui hoje também. Bom dia, Chimpanzé Real Mágico! Luiz, você acha que o Pérez vai atrasar a freada, a largada, como o Max fez? Olha, acredito que isso pode acontecer sim. Acredito que sim. Até porque o Pérez, ele vai largar do lado de dentro. Normalmente em Baku, o primeiro colocado, o largo do lado de fora. O primeiro do lado de dentro. Dependendo de uma boa largada, ele pode usar a curva como bom trunfo. E também tem aquele problema, né? Não se pode espremer o outro piloto. Que no caso é o Leclerc. E não sabemos se o Verstappen e o Sainz vão pular. E a gente sabe que o Pérez também está com uma velocidade reta muito mais rápida do que a Ferrari. Com asa traseira móvel, aumenta mais ainda. Com vácuo, aumenta mais ainda. E ele é muito mais apto, pelo menos em reta, do que a Ferrari. Talvez ele perca bastante ali no segundo e terceiro setor. Falando propriamente do Pérez. Mas isso aí pode fazer diferença também, claro, nas disputas ali por posição que a gente já vai vendo, né? Já estamos vendo aqui, até na reta principal, muita movimentação. O grid dos 10 primeiros a gente tem hoje. Leclerc largando em primeiro. Pérez em segundo. Verstappen em terceiro. Sainz em quarto. Sainz que fez uma grande primeira volta no Q3. Mas depois errou na formação da segunda volta que cada piloto tem ali, pelo menos no cupom de pneu, no Q3. E aí, ele era o primeiro, espencou para quarto. E tirou, né, da cartola o Leclerc. Um segundo setor maravilhoso para fazer aí a volta mais rápida. E aí a gente tem Russell em quinto. Gaslin em sexto. Hamilton em sétimo. Sonodo oitavo. Vettel o nono. E Alonso o décimo. E falando de Fernando Alonso. Hoje é um dia recorde para a carreira do espanhol. É um dia recorde uma marca batida de Mikael Schumacher. Alonso se transforma no piloto mais longevo da história da categoria. 21 anos, 3 meses e 8 dias de categoria. Batendo a marca de 21 anos e 3 meses de Mikael Schumacher. Alonso, campeão do mundo em 2005. Com a Renault em Interlagos. Campeão, mesmo sem ganhar a corrida em Interlagos, né, com a vitória do Juan Pablo Montoya. Em 2006, campeão também em Interlagos, mesmo também sem ganhar a corrida, com rodadas de antecedência com o título, né, de Felipe... Com a vitória de Felipe Massa em 2006. Então, coroando aquela Renault, que tinha o Flávio Briatore, né, como o seu coordenador máximo. E o Alonso conseguiu quebrar a hegemonia de Mikael Schumacher. Depois, ele foi pra Renault em 2008. Teve a polêmica, né, envolvendo lá o GP de Singapura. Em 2007, teve a briga interna com o Lewis Hamilton. E no fim, o Kimi Raikkonen foi o campeão. Depois, né, de 2009 em diante, a sequência aqui, 2010 em diante, que consegue já trazer uma disputa dentro da Ferrari. Bateu na trava em 2010, bateu na trava em 2012, mesmo tendo o carro ruim em meia geração de Sebastian Vettel. Então, tem que respeitar a trajetória de Fernando Alonso. 21 anos, 3 meses e 8 dias, o espanhol tendo a maior e melhor... Maior, não sei, a gente pode falar em termos de tamanho, né. Muita gente vai falar, melhor é outra coisa. Mas a maior carreira em termos de tamanho da história da Fórmula 1. É o que vai ser muito respeitado aqui no dia de hoje. O Antônio Fernando falando. Será que a Alpine pontua hoje? Tô confiante muito não. Não mesmo com o Alonso em 10. Tem uma expectativa que hoje, Alpine vai focar no uso, né, do terceiro setor com a velocidade reta. Só que, olhando os carros de trás, né, talvez no treino, o Alonso surpreendeu no Q2, né. O Norris, o Ricardo, pareciam mais hábitos. O Ocon também. Então, isso aí pode ser um problema. E o Alonso falou, né, ontem foi um pouco de sentimentos conflitantes, porque na sexta pensamos que seria melhor, né, poderíamos pegar sétimo e oitavo. A verdade é que estarmos em décimo e décimo terceiro nos deixou com gosto amargo na boca. Mas para uma corrida, temos velocidade para brigar. Vamos ver se podemos surpreender. Foi a frase que o Alonso falou na entrevista ontem, depois, né, do treino classificatório. Então, ele falou, né, que o Cal, pelo menos, estando em quarto, né, no treino livre número 1 e 2, né, poderia demonstrar muito mais competitividade. Mas, o Alonso, ele tem muita velocidade reta. E isso aí pode trazer muita briga para o Alonso. E, claramente, ali, ó, ele tem o Vettel na frente dele, tem o Yuki Tsunoda. Vai ser uma disputa bem interessante. Vai ser uma disputa bem legal. E, galera, nós temos os últimos vencedores de Paco. Em 2016, Nico Rosberg venceu a corrida. Nico Rosberg foi o campeão. Em 2017, Daniel Ricardo foi o vencedor. Em 2018, Lewis Hamilton venceu o GP de Baco. Em 2019, Walter de Bottas foi o vencedor. E, em 2021, Checo Sérgio Pérez foi o ganhador do GP do Azerbaijão. Então, galera, nós nunca tivemos a repetição de um mesmo vencedor no Azerbaijão. Cinco corridas, cinco ganhadores. Sendo eles, três Mercedes e duas Red Bulls. Vocês acham possível que alguém da Mercedes ganhe hoje? Complicado, né? E será que a Ferrari vai conseguir sua primeira vitória no Azerbaijão? Algo que nunca aconteceu. Nunca veio acontecer uma vitória da Ferrari no Azerbaijão, pelo menos nas contagens, né? Nesses últimos pontos que a gente está tocando aí com vocês, né? E olha, temos também outro número bem legal que nós vamos ter aqui para contar para vocês. As pole positions dos pilotos da Ferrari. Olha como o Leclerc está crescendo. Claro que ele tem uma carreira muito grande e tem tudo aí para alcançar o Nick Lauda e também o Mikael Schumacher. Ele já alcançou o Felipe Massa, que fez uma temporada brilhante em 2008. Perdeu na última curva ali e o Hamilton passou o último golpe. Mas, ó, Mikael Schumacher, pole position com a Ferrari 58 vezes. Nick Lauda, 23 vezes. Massa, 15. Leclerc, 15. Alberto Ascari, 13. E Sebastian Vettel, 12. Então, o Leclerc já passou o Vettel, já passou o Ascari, está empatado com o Massa e tem tudo aí para passar. O Nick Lauda pode ser até mesmo nessa temporada. Rumo a um caminho de buscar Mikael Schumacher. Então, só para o Leclerc, que está tendo a sua primeira temporada na Ferrari, competindo por título mundial, competindo para ser campeão do mundo, ele já ultrapassou um cara que perdeu o título mundial na última curva, que foi o Felipe Massa. Então, ó, ele já está conseguindo montar uma grandíssima frente, que tem que se respeitar tudo isso até aqui, que vai conseguindo montar o Leclerc. Independente de como vai terminar. Pelo menos é um ponto que o Leclerc já está conseguindo trazer, né, de uma maneira absurda. Está aqui também com a gente, ó, no chat, o Marcos Abduzido. Ele fala, acho que em circuito de rua largada deveria ser em movimento. Ô Marcos, mas aí não tem graça, Marcos. Aí não tem graça, Marcos Abduzido. Porque esse circuito de rua não é uma Monaco. Tem retas, tem curvas em 90 graus. Aí não tem graça. Aí não tem graça. Monaco eu até concordo que a largada tem que ser mais contínua, né, Pelo menos em condição de chuva, como foi no GP passado. Mas a largada em solo, ela coloca pilotos em condições, né, de instabilidade. E dá possibilidade a outros pilotos que estão na parte de baixo do grid. Aí acredito eu que traz muito mais graça. Traz muito mais emoção. Pelo menos é o que a gente viu. Só a gente olhar o que a gente notou do GP do Azerbaijão na temporada passada. Lewis Hamilton travando o pneu. A ressurreição até do Alonso, que estava em décimo, terminou em sexto. O Yuki Tsunoda brigando. O Lando Norris também. Trouxe muito mais poderio. O Vettel podendo competir ali nas largadas. Até mesmo, né, a vitória do Tcheko Pérez. Então acredito eu que circuito de rua é emoção. Ainda mais com pista seca. Tem que ter sim a largada no solo, a largada com os pneus no chão. Ali colocados paradinhos, todo mundo, hein. Pelo menos a minha opinião, Marcos Abduzido. Mas respeito a sua. Valeu ao Tiroquiano. Salve! Vamos, Marcos. Está torcendo para o Marcos Verstappen, o Aldirquiano. E só para a gente analisar aqui a nossa enquete. Verstappen, 63%. Leclerc, 21%. Pérez, 5%. 11%. Carlos Sainz, o outro piloto. Então a galera aí está votando em peso no Marcos Verstappen, o piloto holandês. Está votando em peso. E galera, ontem nós tivemos caos no treino qualificatório. E até é importante para a gente já colocar na discussão. Será que esse caos vai ser repassado aqui para a nossa corrida? Eu acredito que pelo menos uma bandeira amarela, um safety car, algum probleminha, a gente vai garantir nessa corrida. E relembrando que no treino qualificatório de ontem, o Strow bateu duas vezes no Q1. Uma vez ele bateu fraca, a outra ele chegou a bater mais forte. Não deu para entender o que o piloto canadês estava tentando fazer. No Q1 também teve uma travada do Alonso, que causou bandeira amarela. E até essa travada do Alonso trouxe uma briga com o Albon. O Albon falou que o Alonso é um cara esperto, que tentou trapacear, que tentou atrapalhar ele. E o Alonso falou, né? Isso é Baku. Se ele quisesse fazer uma volta mais rápida, que ele saísse mais cedo. E já tivemos uma treta, pelo menos ali, entre o Albon e o Alonso. Depois tivemos também a escapada do Lando Norris. Tivemos ali o Vettel também batendo no muro, mas o Vettel conseguiu resgatar o carro. Enfim, foi uma sessão que teve as suas adversidades. Teve os seus conflitos. E vamos ver como isso vai se transformar daqui em diante. Estamos pertinho do começo da sessão. Oito horas. Oito horas a sessão vai começar. E a gente já está ansioso. Bom dia, Juju. Bom dia, galera. Ansiosa aí para a corrida. Tim Verstappen presente. Valeu demais, Juju. Ligado aqui com a gente. Galera, três likes para 15. Três likes para 15. Bora bater 15 likes já por aí. Vamos aí já compartilhando a transmissão. Bora já ir deixando o seu like. Bora aí já mandando a sua mensagem. Já compartilhando aqui a sessão com a gente. O Antônio falando. Temos que aproveitar o GP de Bacu. Porque próxima semana é uma corrida chata. Você não gosta de Montreal não, Antônio? Não gosta de Montreal lá no Canadá? Pelo menos Bacu sempre nos entrega. Bacu sempre entrega para a gente o melhor da competição. E isso é uma garantia que a gente tem aí com grande certeza. E a gente vê ali o Leclerc indo para o banheiro. Nesse momento os carros já chegaram ali na reta principal. Já vemos muita movimentação entre as equipes. Entre os times. O Leclerc já está por ali. Lembrando que quem larga, pelo menos no Azerbaijão larga do lado de fora. Quem larga na segunda colocação larga do lado de dentro. São os números pares. Quem largou em número ímpar vai largar do lado de dentro. Mas claro que isso aí pode ser mutável de acordo com a orientação do piloto ao longo da sessão. Leclerc portanto foi no banheiro. A equipe está ali aquecendo o pneu dele. Daqui a pouco a gente vai ter a confirmação sobre o típico posto de pneu. Que os pilotos vão ingressar. Já vou até deixar certinho aqui a opção tires. Para a gente ver aqui daqui a pouco direitinho. O pneu que cada piloto vai começar. Para a gente ver os pilotos que vão esboçar para uma estratégia diferente. Essa parte aqui dos pneus não está certa obviamente. Que ainda a gente não teve uma confirmação oficial. Já está ali o carro do Pérez também. Mas o destaque até o momento tem sido os pilotos da Ferrari acompanhando. É analisando. E vamos que vamos hein galera. Está começando. Está ficando esse clima tenso. Está ficando esse clima de aventura ali nos bastidores. Está ficando esse clima de aventura. Daqui a pouco vai começar a sessão. Seguimos aí ó. 68% Max Westappen. O chimpanzé falando hein. Russell está jantando o patrão. E ontem né. Um fato despertou muita atenção da gente. Que foi no Q2. O Hamilton ter utilizado o vácuo do Russell. Para conseguir levar o seu carro ao Q3. Algo que a gente pouco viu né. Normalmente o Hamilton pegava vácuo do Russell. Para ficar mais apto na disputa do Russell. Bottas. Não sei companheiro que seja. Para ficar mais apto né. Para disputar as primeiras colocações. E ontem ele utilizou para passar ali do Q3. Do Q2 né. E até né. Ele conseguiu a sétima colocação. No final das contas ele foi até mais apto. Que o Yuki Tsunoda. Foi mais apto que o Sebastian Vettel. E até mesmo o Fernando Alonso. Mas vamos ver em ritmo de prova. O Lewis Hamilton. Que até falou né. Que é um jogo de equipe. Que a sintonia está boa. Mas que de fato é algo aí se preocupar. Esse tipo né. De intervenção. Esse tipo de definição. Como de fato analisar dessa maneira. Mais clara aqui para a gente. E ó. Agora. O Max Verstappen. Já está aqui também o carro ali no grid. O Verstappen está conversando já ali com a sua equipe. Engraçado que no lugar que o Verstappen está aqui no pelotão. Ele está bem do lado da torcida laranja. Que está ali bem instaurado ali no grid. Então já está ali o Verstappen. Está tendo várias reuniões. Muitas pessoas conversando ali no meio do pelotão. Muita gente envolvendo. Muita gente ali já naquela prosa. São os últimos detalhes. O Marcos Abduzido. Latif tem muita chance de destruir o seu carro. É Azerbaijão né Marcos. É Baku na Azerbaijão. Tem sempre a chance ainda mais. Falando do Nicolás Latif. Ainda mais falando do Nicolás Latif. Que convenhamos né. Não é um dos mais habilidosos do grid né. Hoje provavelmente a gente vai ter pelo menos um red flag. Será? Teremos um red flag? Vocês confiam na bandeira vermelha? Ou vai ter um yellow flag? Como que vai ser? Agora estamos vendo aqui o carro do carro do Sainz. Sainz que desde que renovou o contrato. Se esperava mais pelo menos dele em termos de resultado. Mas convenhamos né. O Sainz como segundo piloto está fazendo. Acho que se esperava pelo menos da gente. Que quer ver toda a confusão. Que quer ver toda a disputa da melhor maneira intensa possível. Algo que está acontecendo na Red Bull. A Red Bull liberou o Pérez para disputar o campeonato. Liberou o Pérez para disputar o campeonato mundial. E aí agora com o Verstappen. Pérez e Verstappen. Liberada essa disputa pelo campeonato mundial. Poderemos ter uma disputa interna. E lá na Ferrari o Sainz não está no nível do Leclerc. Por isso que o Leclerc é o grande protagonista. Aí da equipe. É o grande protagonista. É o grande cara. Mas o Sainz precisa né. De alguma forma mostrar resultado. Precisa. Porque se espera muito dele né. E claramente o Leclerc precisa de um fiel escudeiro. Algo que o Verstappen já teve na temporada com o Pérez. E acredito eu que agora não vai ter mais. Porque o Pérez agora está liberado. O Pérez agora está liberado. Liberado. Para disputar o campeonato mundial. Antônio Fernando. O cara que bate o carro antes da corrida começar. Esse é o Latif para quem não conhece. Meu Deus do céu né. Meu Deus do céu. O clima já fica muito tenso. Ó o Russell vai largar em quinto. Então ele é o primeiro carro. Depois das Ferraris e das Red Bulls. Então ele vai estar ali atento. A gente viu né. Que o George Russell tem terminado de quinto para frente. A temporada por completo. O sexto é o Gasly. Que de certa forma teve uma baita classificação. Ele que tem sofrido muito com a SOT nessa temporada. A gente faz até o comparativo com o Alonso. O Gasly com a Alfa Tauri. E o Alonso com o Pini. São os que mais tem sofrido né. Com essas situações. E agora temos aqui até uma entrevista com o diretor Tec Dalpini. Que já está ali em uma entrevista. E ele já está até perguntando para a repórter brasileira né. Sobre a tirada aí da proteção ali no pé. E está sendo ali perguntado ali para ele. Entrevista agora com o diretor técnico da Alpini. O Otmar. Ele falou né. Que os dois pilotos. São sensacionais. Que tem tudo aí para terminar na parte de cima da competição. O Otmar na entrevista. A pergunta né. Que foi feita. Corrida super maluca. Como que lhe dá com isso Otmar. Diretor da Alpini. Ele falou que o Alonso e o Pini são muito bons. Nesse tipo. Na corrida maluca. E ele falou. É só cruzar a linha de chegada. Que isso aí tudo pode trazer um bom resultado. Falou ali o Otmar. Para a reportagem brasileira. Que está lá no Azerbaijão. E aí depois. Lewis Hamilton. Logo depois do PR Gasly. Logo depois do PR Gasly. Já vem ele por ali. Hamilton né. Que tem sido. Até estranho para a gente. Que analisava né. Os bastidores. Na grande reta né. Do Azerbaijão. De outras pistas. Normalmente eram os carros mais visitados né. Do grid. Que todo mundo acompanhava. Poucas pessoas em volta ali do carro do Lewis Hamilton. Muito mais gente na parte ali da frente. Com o Leclerc. O Pérez e o Verstappen. Pouca gente acompanhando o Lewis Hamilton. Nessa altura da temporada. E o Kitsunoda vai estar ali. Acompanhando o Hamilton né. Vai estar acompanhando o Hamilton ali. Na segunda parte. Tem até uma entrevista ali. Com o Lance Stroll. Agora aqui na grande reta. E o Lance Stroll. Falou que a grande tentativa. É tentar ultrapassar esse grid. De largada. De certa forma. Olha o Lance Stroll. Que bateu duas vezes ontem né. Já faz a pergunta para ele. Qual que é a sua expectativa. Stroll. Aí ele falou. A minha expectativa. É pelo menos atravessar esse grid. E deu ali uma risada. Rapidinha. O Lance Stroll. Ali na sua prosa. Valeu demais. O Marcos Abduzido. Falando sério. E a estratégia de boxe. Pode ser muito decisiva. Eu concordo muito. Bom dia. Paulo César Silva. Bom dia para você. Antônio Fernanda. Última vez que o não cidadão honorário do Brasil. Tentou escalar um monte de gasolina. E não conseguiu. E galera. Três likes para 15. Bora virar 15 likes já. Estamos ali. A perto de 15 minutos. No começo da sessão. Bora já ir deixando o seu like. Verstappen. Já está falando por aqui também. Obviamente nós temos uma boa velocidade máxima. Espero poder colocar pressão no Leclerc. Desde o começo. Intervista que o Leclerc falou aí. As Red Bulls mostrando muita velocidade de reta. E claramente que isso pode ser um grandíssimo diferencial. Para essa corrida de hoje. Então. Falando claramente ali o Verstappen. Sobre a velocidade de reta dos carros da Red Bull. Que com certeza pode fazer a diferença no final das contas. E galera. Para quem acompanhou. Aqui pelo menos com a gente. O placar dos pilotos. Em termos de classificação. O George Russell meteu 5x3 no Hamilton. O Verstappen. Tomou 5x3. Fez o 5x3 no Pérez. Mas na verdade ele já tinha o 5. O Pérez que fez o terceiro. O Lando Norris. Tomou 2 no Ricardo. 6x2 para o Lando Norris. O Vettel fez 5x1 no Lance Stroll. O Nico Huckenberg. Com o Stroll. Foi 1x1. O Huckenberg substituiu o Vettel quando o Vettel estava com Covid. O Alonso fez 5x3 no Stamonocon em Quali. O Leclerc meteu 8x0 no Sainz. Que coisa hein. 8x0 no Sainz. É a única disputa que tem um 0 ainda. O Leclerc. 8x0 no Carlos Sainz. O Gasly fez 5x3 no Yuki Tsunoda. O Bottas tomou o primeiro do Joe. 7x1 para o Bottas. 1x1 para o Joe. O Mick Schumacher. Hoje né. De novo na última colocação. Tomou 6x2 no Magnussen. E o Albon meteu 6x2 no Nicolas Latif. Algumas disputa entre companheiros. Só o Leclerc galera. Só o Leclerc. Que teve até aqui pelo menos. Colocado aí uma vantagem maior. Para se analisar até aqui. Pelo menos até o momento. De zero na vantagem. De zero até a vantagem. Obrigado a todo mundo que vai chegando. Galera que vai curtindo. Daqui a pouquinho quase já 50 pessoas com a gente. Daqui a pouco começa a escalada oficial para o GP do Azerbaijão. A corrida do Baku. Que vai pegar muito fogo. Agora pouco galera. Teve a corrida da Fórmula 2. E foi uma corrida caótica. Foi uma corrida muito tensa. E acredito eu que pode se repetir aqui hoje na Fórmula 1. Como já foi na temporada passada. Batida do Stroll. Furo dos pneus. Será que a Pirelli vai aprontar? É isso que o Marcos falou. A parte do pneu é muito importante. Será que a Pirelli vai atrapalhar as equipes ou vai ajudar? O Paulo César. Tomara que o Hamilton se dê bem na estratégia. Hoje é muito importante. Sobretudo. Ter um carro bom. Um carro competitivo. Claro. A gente olhando o grid. Leclerc, Pérez, Verstappen, Sainz. São os carros mais aptos. Mas Baku, Azerbaijão. A gente viu o pódio da temporada passada. Fomos uma Aston Martin. Uma Alfa Tauri. Vettel. Gasly. A vitória do Pérez. Que era improvável naquela altura da temporada. Hoje pode ser até muito mais provável uma vitória do Pérez. Do que propriamente uma vitória da temporada passada. E tenho certeza que no Azerbaijão tudo isso deixa a margem. Deixa a condição. Porque é uma pista onde o piloto está convivendo com o muro. Está convivendo com o guarda e rei. Não está convivendo muito com a área de escape. As áreas de escape são muito demoradas para você dar uma ré. Até o Bottas quando deu uma ré no dia de ontem no treino livro número 3. Tive problema para restabelecer o seu carro. Porque o piloto não está muito acostumado a utilizar a marcha ré. Então foi para a área de escape. Vai perder um monte de posição. Não vai conseguir voltar. Tudo isso vai interferir muito no contexto geral da prova. Tudo isso. Não há margem para erro. Não há margem para erro. Tocou no muro. Pode espalhar sujeira na pista. Pode entrar o safety car. Se mudar a estrutura do guarda e rei de uma partida forte. Como foi a do Verstappen. Como foi a do Stroll. A gente pode ter até uma bandeira vermelha. Então tudo isso pode interferir. E lembrando. Bandeira vermelha, galera. Permite que os pilotos que parem. Todo mundo vai para o box. Todo mundo troque de pneu. Então às vezes um piloto acabou de parar. Acabou de colocar pneu novo. Foi lá para a parte de baixo do grid. Deu bandeira vermelha. Perdeu todas as posições. Perdeu todas as posições do grid. E num GP caótico como esse. Onde a reta é muito importante. Onde a gente tem uma parte de curvas. Que muitos carros vão segurar um dos outros. Com certeza isso aí é muito fundamental. O Chimpanzé falando de Vettel. De aposentado ao Q3. Surpreendendo, hein. Ficou na nona colocação ali o Sebastian Vettel. Vamos ver a produtividade. Hoje o Dastomartin. Se vai competir. Obrigado aí Paulo César pelo elogio. Galera, 4 likes para 20. Bora bater 20 likes. Estamos a 10 minutos do começo da volta de formação. 10 minutos do começo da volta de formação. Já estamos ansiosos. Já estamos ansiosos. Valeu. Um like agora para 20. Já vai deixando o seu like para a gente curtir aqui. Essa corrida no dia de hoje. E é isso galera. É isso. Na corrida passada em Monaco. A vitória foi dele. Já com o Pérez. E desde a vitória de Monaco. O Pérez teve o contrato renovado. E o Pérez que também teve um probleminha. O Pérez teve uma dificuldade. Que foi algo de uma relação pessoal. O Pérez foi para a balada. Depois do GP de Monaco. Você sabe que o Pérez é casado. Tem filho e tudo mais. Foi flagrado com algumas mulheres. Teve que se posicionar na rede social. Falando ali que ele não fez nada de errado. Mas que foi uma noite ruim. Que ele com a esposa está tudo bem. Mas o Pérez teve aí pelo menos. Nesse intervalo de Monaco. Até a SGP de agora do Azerbaijão. Momentos malucos. Que foi a renovação de contrato. Que muita gente já poderia dizer. Será que o Pérez ia ter o contrato renovado com a Red Bull? Aí ele vai lá e tem esses problemas na vida pessoal. Mas a gente vê que ele está bem focado. Andou mais rápido que o Verstappen no final de semana. Foi o líder do treino livre número 1. Foi líder do treino livre número 3. Andou mais rápido que o Verstappen. E pode pular na liderança. Por que não na largada aqui com o Leclerc? Por que não? Pode pular aqui para a primeira posição aqui. O Tchaco Pérez, o mexicano. Tudo isso pode acontecer. Então ele está com muita confiança. E acho que tudo que aconteceu no dia de ontem. Mostra muito para a gente tudo isso. Mostra isso para a gente. O Carlos Salles está sendo mostrado aqui para a gente agora. Carlos Salles que ontem fez o primeiro tempo. Nas primeiras voltas do Q3. Depois ele errou e falou. Não foi a minha volta. Desculpa. Mas ele não fez a volta dele. O Salles precisa ser esse piloto. Para trazer a competitividade para a Ferrari. Se ao mesmo tempo o Leclerc está largando em primeiro. E o Pérez pode pular para a primeira colocação. Por que não o Salles largando bem? Não poderia passar um Verstappen. Não poderia passar um Pérez. É isso que a Ferrari quer. A Ferrari quer um piloto que traga a competitividade. Como propriamente o próprio Pérez conseguiu elevar o nível da Red Bull. É esse o grande motivo que o Matias Binotto tem reclamado. Salles mais competitivo. Um Salles mais engajado. Um Salles que tem lutado mais aí pela equipe. Não que tenha faltado luta. Mas talvez tenha faltado um pouco mais de concentração. E o Chippenzeb fazendo aqui um ponto bem lúcido para a gente. Max nessa largada tem que correr com a cabeça. Acho que todo mundo que larga na Azerbaijão tem que largar com a cabeça. Lembro do Alonso quando ele corria pela McLaren. Lembra que ele teve dois furos de pneu? Levou o carro tudo arrastado e depois conseguiu levar os pontos? O Alonso ficou muito bravo. E no rádio ele falou, né? Eu faço uma largada cautelosa. Faço uma largada com toda a atenção do mundo. E os caras me batem. Os caras furam o meu pneu. O Alonso ficou indignado. E até pelo caos que a corrida foi. Ele conseguiu voltar aos pontos naquela oportunidade. E isso de fato é o que Azerbaijão, Baku sempre nos traz como possibilidade. No ano passado foi a segunda corrida que eu transmiti aqui no meu canal. A segunda. Então a gente já veio da bandeira vermelha. Já tivemos ali um bom mérito. E agora a gente já veio imagens ali do Gasly. O Gasly sempre fazendo aquele teste de reflexo com a bolinha de tênis. junto ali do seu engenheiro. E vamos que vamos, hein, galera? Pra todo mundo que tá nessa manhã gelada aqui no Brasil. Nesse momento, ó. Oito graus aqui em São Paulo. E a gente aqui no frio. Trazendo tudo pra vocês aqui da Fórmula 1. Onde vocês estão, hein, galera? Onde vocês estão? De lugar do Brasil e do mundo. Você tá curtindo aqui a Fórmula 1. Tá calor? Tá frio? Oito graus aqui em São Paulo. No Azerbaijão 26. Mas a gente aqui, pelo menos, trazendo a maior competitividade da Fórmula 1. Que vem aí pra encantar em mais uma temporada de muita disputa. Agora com três pilotos. Paulo César, valeu demais. Mago MS, chegou. Bom dia pra você, Mago. Grande abraço. Valeu demais. O Verstappen acaba de entrar dentro do carro dele. Passou ali pela escadinha. E acaba de entrar no carro ali da Red Bull. Acaba de entrar no carro da Red Bull. Ali agora o Max Verstappen. Que coisa, hein? E agora o Leclerc ali tá ainda em volta do carro. Vão tentando proteger ele ali do sol, né? A equipe Ferrari. O Medical Car já tá ali na frente, né? Pra acompanhar a saída dos carros. O Leclerc agora já entra no carro também. Entra no carro também aqui agora o Charles Leclerc. O Monegato entra. E já vai ajeitando ali o cockpit. E o Leclerc já tá ali, ó. Nas últimas atenções. Dentro do carro. O engenheiro vai mudando alguma coisa no volante dele. Vai sendo colocado o volante agora no carro do líder. O Charles Leclerc. Valeu, Paulo César. Paulo de Marica. Manda um abraço pra minha cidade maravilhosa, Marica. Valeu, Marica. Valeu, cidade maravilhosa do Paulo César. Mago MS. Abraço pra Goiânia. 16 graus, hein? Friozinho pra Goiânia também, Mago MS. Tamo junto. Niterói. Rio de Janeiro. Valeu, único filho. Valeu demais, hein? Marco Abduzido. Obrigado a toda a galera que já vai ligar daqui com a gente. E, ó, daqui a pouquinho vai começar a união das emissoras internacionais. Pro começo da transmissão oficial. Do GP do Azerbaijão. Baku. Quem vai ganhar nesse ano de 2022? Como a gente comentou, são cinco vencedores diferentes. Rosperic em 2016. Icardi em 2017. Hamilton em 2018. Bottas em 2019. Pérez em 2021. Quem vai ganhar em 2022? E agora, vamos pra união das emissoras. Vai começar a vinheta oficial da Fórmula 1. Que a gente sempre transpassa pra você da melhor maneira possível. John é o primeiro que aparece. Alvo atrás. Magnus se olhando focado. O Conviro o olho. Latifi olha pra longe. Alonso cruza os braços. Yuki Tsunoda olha focado. O Strong focado no olho. O Gasly olha pra cima. Mick Schumacher. Walter Bottas olhando no olhar visionário. Russell também. Ricardo encarando a câmera. E o Vettel olhando pra longe. E o Lando Norris encara a câmera também. Mesma coisa do Sainz. O Pérez também. E a parte pesada do grid. E aí a parte mais pesada. Leclerc. Ainda a confiança de Lewis Hamilton. E o olhar de campeão da última temporada de Max Verstappen. Começa, portanto, a transmissão oficial. Fórmula 1, Azerbaijão, Grand Prix 2022, 2022. Round 8, a corrida número 8. Hashtag Lewis Race as One. É o grande lema da Fórmula 1. Azerbaijão. Numa mescla entre Europa e Ásia. Uma cidade de uma mescla cultural gigantesca. Mais de 6.003 quilômetros. 6.003 metros. 321 quilômetros por hora. É a velocidade mais alta. Atingida ali pelo menos em alguns pontos. E hoje vai aumentar muito. Altitude de 26.9 metros. Um circuito muito baixo. No ano passado, na primeira curva, tivemos um embate Vettel e Leclerc. Na primeira curva. Que foi muito intenso. Vettel e Leclerc na primeira curva. Depois, mais pra frente, nós tivemos em 2021 uma batalha quente entre Leclerc e Gasly. Pertinho ali das primeiras curvas prontas ali ao castelo. E depois o castelo, que é uma área muito tensa. Que basicamente, na temporada passada, Alonso e Tsunoda saem e se dividiram, hein? Dentro do castelo, na temporada passada. Já pensou três carros dentro do castelo? Disputas que foram muito legais de acompanhar na temporada passada. Foram selecionados os pneus da faixa mais quente. O C5, C4 e o mais três. E o C3. C5 é o Fastions. O Soft, faixa vermelha. C4 é o médio. O pneu de faixa amarela. E o C3 é o branco. De faixa branco, o pneu mais duro. O Green Divertido tem na última colocação, Mick Schumacher. E na penúltima colocação, Lance Stroll. E aí a dupla da Williams. Nicolás Latifi é o décimo oitavo. E Albon décimo sétimo. E aí nós temos, na décima sexta colocação, Magnussen e Bottas. Fazendo mais ali uma parceria. Uma bela dupla essa aí, hein? Joe décimo quarto com o décimo terceiro. É a batalha por ali. E aí temos também outra fila da McLaren. Na sexta fila, Daniel Ricardo e Lando Norris. A quinta fila tem batalha de campeões do mundo. Vettel o nono, Alonso o décimo, sétimo campeonato dos mundiais. E na fila quatro a gente tem Lewis Hamilton em sétimo. Yuki Tsunoda em o oitavo. Na terceira fila, George Russell o quinto. P.R. Gasly o sexto. E aí na segunda fila, Verstappen Sainz. Terceiro e quarto. E depois na primeira fila, Leclerc o primeiro. E Checo Pérez o segundo. São as filas ali posicionadas. Já vai sendo esvaziado toda reta. Toda a imprensa já saiu. Os curiosos também já saíram. E todo mundo vai largar de médio, hein? Olha aí que a gente tem. Leclerc vai largar de médio. Pérez de médio. Verstappen de médio. Sainz de médio. Russell de médio. Gasly de médio. Hamilton de médio. Tsunoda de médio. Vettel de médio. Alonso de médio. Nome de médio. Aí vem a galera de duro. Ricardo vai largar de duro. Ocon vai largar de duro. Joe vai largar de médio. Botas de duro. Magnussen de médio. Alba de médio. Latifi, Stroh, Schumacher de duro. Que coisa, hein? Tem alguns pilotos que estão confiando no pneu duro. Outros pilotos confiando nesse pneu da faixa média. O pneu de faixa amarela. Um like pra 30. Bora bater 30 likes aí, galera. Vai começar a volta de informação. Vai começar a volta de apresentação. Valeu, Mago MS. Paulo Cesar Silva. Único filho. Niterói. Alô, Niterói. Comenta aí. Deixa o like. Um like pra 30. O Russell vai olhando ali pra câmera. Muita gente largando de médio. Depois deve trocar pra duro. E será que vai... Dificilmente, né? Em 51 voltas, alguém vai levar até o final sobre isso, né? Vamos acompanhar todos os detalhes. Vai começar a volta de formação. Vai começar a volta de formação. O Vettel sai. O Vettel sai. O Alonso demorou pra sair, mas vai saindo. O Vettel que tá demorando, né? O Vettel tá segurando ali um pouquinho o Alonso. Eles vão tentando balançar ali o carro. Atrás do Alonso, o Lando Norris. Atrás do Norris, o Ricardo. Atrás do Ricardo, Alpine e do Col. Depois tem duas alfas. Do Joe e do Bottas. Aí vem o pelotão de baixo com o Magnussen. Albo, Latif, Stroh e Mick Schumacher. Rádio do Pérez. Rádio do Pérez. Coloca os cotovelos pra fora. A equipe falou pro Pérez. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Já coloca os cotovelos pra fora. A equipe já trazendo uma pressão aí pro Pérez. Mas você sabe o que significa, né? Cotovelos pra fora. Usa tudo que você tem aí de curva. Baku nunca teve um vencedor repetido. Nunca teve. Vão se aquecendo ali perto do castelo já. Demais. Uma arquitetura sensacional que Baku traz pra gente. Pra uma corrida diferente. Que a Fórmula 1 precisava. Que despertou muito amor de vários fãs da Fórmula 1. Já passaram ali pelo castelo Leclerc, o Verstappen. E o Pérez também e o Sainz. E aí vai acompanhando ali o Russ. O Russ tá um pouco distante ali dos primeiros carros da frente. A estratégia é essa, galera. Quem largou de médio. Deve parar ali no duro na volta 18h23. Pra ir até o final. Ou tentar colocar um pelhão macio. Das voltas 35h40. Então, pelo menos, tem aí a ideia de duas paradas. E outros podem tentar uma parada. Por que não? E até acredito que esses pilotos que estão com a faixa mais dura. O pneu de faixa branca. Eles vão tentar usar o máximo de volta possível. Vão botar o médio pra ir até o final. Quem tá de duro vai tentar uma parada. Quem tá de médio pode fazer uma parada. Mas é difícil. Talvez acabe sobrando ali também a estratégia de usar um pneu mais macio. Vamos que vamos. Bora, bora, galera. Já vão entrando aqui na grande época os pilotos. O Leclerc já vai trazendo aqui o carro. Rosberg 2016. Icardo 2017. Hamilton 2018. Bottas 2019. Pérez 2021. Bora já trocar trilha sonora. Bora já trocar trilha sonora. Bora colocar o som aqui dos veículos. O som desses carros. Que marcam a temporada da Fórmula 1. Num novo engolamento. Muita atenção no box da Ferrari. Muita atenção no box da Red Bull. Muita atenção aí pra todo mundo. A largada vai acontecer. Tá todo mundo arregaçando a manga. Baku sempre tem uma largada tensa. Uma largada difícil. E tenho certeza que isso pode se repetir hoje. Tá todo mundo assim, ó. Com a perna. Tremendo, 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 tremendo. Balançando, balançando. Olhar tensa de Toto Wolff no box da Mercedes. Christian Horner tá em pela no box da Red Bull. Vamos que vamos. Os últimos carros vão chegando lá no fundo. É a concentração final. Vai chegando o Mick Schumacher. E o carro médico lá no fundo também. Vamos lá. Vai ter as luzes. E a gente vem pra contagem. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora, bora. Começa o GP do Azerbajão. Leclerc lá cabem. Leclerc lá cabem. Pérez conseguiu dividir. Leclerc travou. Leclerc travou. Pérez assume a ponta. Pérez assume a ponta. Pérez conseguiu largar. Leclerc travou o pneu. Verstappen tenta atacar. Sainz também mergulha. Vem uma batalha interna lá por dentro. Todo mundo com muito cuidado. Todo mundo com muito cuidado. Corrida limpa. Largada limpa até aqui. Pérez larga em primeiro. Pérez mergulha e passa Leclerc. Que largada do Pérez. Sainz tenta pressionar ali o Verstappen. Sainz tentou acompanhar, mas não deu. E agora o Russell vem pra cima ali do Sainz. Largada limpa. Pérez, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Hamilton, Vettel, Tsunoda e Alonso. Vettel passou o Tsunoda. Vettel passou o Yuke Tsunoda. O Alonso vai pra cima do Yuke. Largada limpa. Incidente envolvendo o carro do Latifi. Será que o Latifi queimou a largada? Sobre investigação. Latifi já tá sobre investigação. Largada limpa. Norris é o décimo primeiro. Ricardo décimo segundo. Ocon décimo terceiro. O segundo setor roxo foi feito pelo Pérez. E o terceiro do Alonso. O Alonso foi o mais apto no terceiro setor. O Alonso já abriu 1.1 pro Norris. E o Pérez conseguiu pular pra ponta. Pérez tá aí primeiro. Que fase vai viver do mexicano. Demais, hein? O Leclerc travou o pneu. A sorte dele é que ele não teve que fazer que nem o Hamilton. Ir pra área de escape. Ele conseguiu virar a curva. Ele conseguiu contornar a curva. Latifi perdeu uma posição. Estrou ganhou duas. Albo uma. Vettel uma. A Tsunoda perdeu pro Vettel. E Pérez passou ali o Leclerc. Todo mundo com muito cuidado. Muita cautela na largada. E o Alperes já tá fazendo o primeiro melhor setor. Tá roxinho. 38, 7, 3, 3. 38, 7, 3, 3. O Alonso vai pra cima do Yuki Tsunoda. Vai batendo ali a pressão. São algumas batalhas que a gente já tem. Hamilton pra cima do Gasly. Alonso pra cima do Tsunoda. Algumas batalhas que já vão sendo instauradas. Ainda não tá liberada a abertura da asa traseira móvel. 4 likes pra 50. Bora bater 50 likes aí, galera. Obrigado aí, o único filho. Antônio Fernando. Chimpanzé reumático. Comenta aí no chat. E o Leclerc logo bem. Mas o Pérez conseguiu tracionar melhor. Aí o Leclerc travou o pneu dianteiro esquerdo. E o Pérez mergulhou por dentro. E por pouco o Verstappen não foi pra cima ali do Leclerc. O Sainz também tentou acompanhar ali aquele movimento. Mas no fim não conseguiu. E o Gasly também quase acreditou ali em mergulhar diante do Russell. Mas é muito risco, né? É muito risco. É aquilo que eu falei. Muita gente agindo na melhor cautela possível pra esse GP. E ó, a reação da largada. Leclerc 0.31. Pérez 0.29. Gente, dois milésimos de reação que foi mais apta ali do Pérez. Que foi o suficiente pra pular ali na largada. E é aquilo que eu comentei aqui na pré-transmissão inteira com vocês. O Pérez largando por dentro. Leclerc largando por fora. E se ele conseguisse ter uma baita reação, isso poderia ajudar muito. E ó, volta completada. Pérez volta mais apta. 1.48.3.0.3. 1.48.3.0.3. A volta ali do Pérez. Leclerc andou 1.48.8. Verstappen 1.48.9. E ó, 10 segundos de punição. Stop and Go pro Latifi. Infringimento na largada. Deve ter queimado a largada ali o Latifi. 10 segundos de punição pro Latifi. Verstappen andou 1.48.9. Sainz 1.49.3. Russell 1.49.5. Gasly 1.53. Hamilton 1.55. Vettel 1.59. Sonodo 1.51.3. Alonso 1.51.6. Norris 1.51.8. Vamos que vamos. Menos de um segundo só o Hamilton agora aqui do Gasly. Já virou um segundo de novo. Mas a gente já vai entrar daqui a pouco na grande reta. Vamos que vamos. Segue o Norris ali na frente do Ricardo. O Ricardo tá botando uma pressão do Norris, hein. Ricardo tá botando uma pressão do Norris. Vamos que vamos. Olhando aqui todas as movimentações. O Mick Schmeier botando uma pressão no Latifi. Agora tem ali uma câmera que mostra o que aconteceu com o Latifi. Ah, gente. O mecânico do Latifi empurrou o carro dele. Só pra gente confirmar, né. O mecânico do Latifi empurrou o carro dele depois que as equipes já deveriam ter liberado ali o carro. E aí 10 segundos de punição pro Latifi. Perdeu aí, portanto. Esse tempo aí é à toa, né. Volta do Pérez. Volta mais apta. 1.48. 2.48. 2.45. Já abre 2.1 pro Leclerc ou o Pérez. E ó, o Verstappen tá 0.7 do Leclerc, hein. Ah, o Red Bull tá atacando, atacando, atacando. Vai pra cima do Leclerc agora o Max Verstappen. Já tá 0.8. O Verstappen já abriu 2.4 pro Sainz. Que abre 2.1 pro Russell. Que abre 2.1 pro Gasly. Que abre 1.2 pro Hamilton. Que abre 1.4 pro Vettel. Que abre 1.2 pro Tsunoda. Que abre 1.6 pro Alonso. Que abre 1.3 pro Norris. Que abre 0.7 pro Ricardo. Vai abrindo aqui as distâncias. Primeiro setor aqui ó, do Verstappen. Primeiro setor aqui do Verstappen tá roxinho. 38.7. 38.7. 7.1 andou ali o Max Verstappen. Corrida limpa até aqui galera. Já estamos na volta número 4. Único filho falando com o Ricardo tá. De Canguru lá em oitavo. Ricardo atacando o Norris. Ricardo querendo a 11ª colocação. Tem uma batalha interna. Stop and go aqui pro Latifi. Tá no box. Ninguém pode encostar ali no carro. Ele já sai. Stop and go pago aí do Latifi. A punição já foi paga. Punição já foi paga. E ó, Verstappen primeiro e terceiro setor hein. Só não fez a melhor volta da pista. Acelerou muito ali o Verstappen. 1.48.2.4.8. O Pérez andou 1.48.5 na última volta. Leclerc 1.48.5 também. Pérez mantendo a vantagem. Mas o Verstappen tá atacando agora o Leclerc. Verstappen atacando o Charles Leclerc. É a batalha quente. Russell quinto. Gasly o sexto. Hamilton o sétimo. As batalhas diminuíram bastante agora aqui no meio pelotão. Mas o Hamilton ainda, ele melhora a gente do Gasly no segundo setor. O Hamilton encosta no Gasly no segundo setor. E ó, primeiro setor do Leclerc hein. 38.7. Roxinho o primeiro setor do Leclerc. Roxinho o primeiro setor do Leclerc. Vamos analisar. Já vão ali contornando o Castelo. O Pérez tá no Castelo. O Verstappen com o Leclerc também tá subindo ali o Castelo. O Castelo que é a parte mais tensa desse grid. E vão acelerando. Até aqui a corrida tá bem tranquila. Baku já entregou mais viu. Já entregou mais de caos. Até agora nada. Mas lembrando que a temporada passada foi assim também. O final que pegou fogo. Corrida até aqui muito tranquila. E até agora nenhum problema com os pneus. Pelo menos ninguém reclamou até aqui. Pelo menos ninguém reclamou até aqui ó. Segundo setor 44.0 do Leclerc. 43.7 do Pérez. 44.1 do Verstappen. Consegue abrir uma distância ali o Leclerc. A Ferrari é mais apta no segundo setor. Mas a Red Bull é muito veloz de reta comparado a Ferrari. E vamos aqui pra reta. E vamos aqui pra reta. Olha a distância era 0.8. Vamos ver como vai terminar com a abertura da asa. Gruda, gruda, gruda. Já é 0.5. Verstappen chega. Verstappen chega 0.4. Terceiro setor mais apto do Verstappen de novo. Ó. O Pérez andou um 48.4. O Leclerc um 48.4. E o Verstappen um 48.3. O Verstappen tá mais apto que o Leclerc e o Pérez. O Verstappen tá mais apto que o Leclerc e o Pérez. Vota na enquete aí quem vai ganhar a corrida. É Leclerc, é Pérez, é Verstappen. É Saiz ou é outro? Manda aí o seu voto. Primeiro setor do Leclerc de novo. 38.7. Com parada 38.8 do Verstappen. 38.8 ali do Pérez também. Vão acelerando aqui os carros no primeiro setor. Hamilton tá meio segundo do Gasly. Tá se aproximando aos poucos. E segue o Ricardo próximo ali do Lando Norris. Tá 0.8. Vai chegando aos poucos ali o Verstappen no Leclerc. Já é 0.7. Agora a abertura da asa vai ser muito mais tensa. Vai ser muito mais próxima a abertura da asa agora do Verstappen na próxima grande reta. Já passaram ali do castelo. Vão dando a volta ali no terceiro setor ali o Pérez. Vai dando a volta ali pro terceiro setor Pérez. O Leclerc tá ali ó. Você vê no mapinha. Tá bem aqui em cima da minha cabeça. Verstappen pertinho ali do Leclerc. O Saiz acompanha todo o movimento. Russell vem junto. Gasly grudado ali com o Hamilton. O Vettel consegue abrir pro Tsunoda. Que consegue abrir pro Alonso. O Alonso que tem nesse momento um pouco próximo ali o Norris. O Alonso que é lento no segundo setor. Ele é rápido e reta. E ó. Teve alguma coisa agora. Magnussen passa o álbum. Magnussen passa o álbum e é décimo quinto. Décima quinta colocação pra Kevin Magnussen. Completa a volta agora. Pérez andou um 48.6. Leclerc um 48.5. E Verstappen 48.5. Verstappen agora foi mais lento que o Leclerc. Abriu a alça mas não foi suficiente. Ficou a meio segundo. A Ferrari deu uma evoluída. E agora ó. Hamilton grudou em reto. O Gasly abre. O grande problema do Hamilton com o Gasly é que o Gasly abre nas retas. Ó. O Hamilton ele é mais rápido que o Gasly no primeiro. No segundo setor. Mas no terceiro o Gasly abre. A vantagem que era de meio segundo já virou 1.3. Já virou de 1.3. É o Gasly que abre na velocidade reta. O Fatal ele tendo mais velocidade que a Mercedes. Até porque a Mercedes quica muito na reta. É o mesmo problema que a Ferrari tá sofrendo. Vamos ver aqui ó os parciais. Pérez abrindo 2.2 pro Leclerc. E abre 0.6 pro Verstappen. Que abre 4.1 pro Sainz. Que abre 4.0 pro Russell. Que abre 3.3 pro Gasly. Que abre 1.4 pro Hamilton. Que abre 1.3 pro Vettel. Que abre 1.5 pro Tsunoda. Que abre 2.2 pro Alonso. Que abre 1.2 pro Norris. Que abre 1.0 pro Ricardo. Que abre 3 pro O'Call. Que abre 1.5 pro Joe. Joe pressionando o gol. Joe pressionando o Esteban. E agora vai aproximando hein. Vamos pra reta. E o Verstappen. Tá 0.7 do Leclerc. O Verstappen tá 0.7 do Leclerc. E vamos pra reta. Abertura da aça traseira móvel. É a abertura da aça traseira móvel agora. Dispara ali o Leclerc. Gruda, 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 gruda. Agora o Verstappen. Abre o asa. A distância é 0.8. Vamos ver como vai diminuir. Vamos ver como vai diminuir. 0.8. 0.6. 0.4. Vai grudando. Mas ainda acaba né. Precisa grudar mais. Rádio do Leclerc. Rádio do Leclerc. Pérez com dificuldade com atração. Olha aí Leclerc. Vem aí uma informação aí para o Leclerc. O Pérez tá com dificuldade na tração do carro. E galera. Bora ir se inscrever no canal hein. Muita gente aqui acompanhando a transmissão. Bora se inscrever aqui no canal. Muito importante que todos vocês se inscrevam. Rumo aos 20 mil inscritos. Faltando um inscrito. Para 19.680. Um inscrito. Para 19.680. Mais de 162 pessoas. Se inscreve aí. Deixa o seu like também. Bora buscar 20 mil. Bora lá. Na última volta o Pérez andou um 48.7. O Leclerc 48.7. O Verstappen 48.7. Todo mundo no mesmo décimo. Todo mundo na mesma casa. Todos iguais. Sainz o 49.2. Russell 49.5. E aí um 50 para cima né. O Gasly. O Hamilton. O Vettel. O Tsunoda. O Alonso. E o Norris. O Norris tá andando mais rápido com o Alonso hein. Um décimo mais rápido tem o Norris que o Alonso. E o Ricardo perdeu né. Aquela gana para cima do Norris. Perdeu aquela gana. Rádio do Ricardo. Olha o que o Ricardo falou hein. Se esse é o ritmo. Eu consigo entregar melhor. E olha o Ricardo hein. Falando que ele tá mais rápido que o Norris. Ricardo falando que ele consegue entregar mais que o Norris. Gente olha o Ricardo no rádio hein. Olha o que o Ricardo tá falando no rádio hein. Se esse é o ritmo eu posso entregar mais. Falando que ele pode passar o Norris pra atacar o Alonso. E olha o Norris tá um segundo do Alonso. Né. E olha o Alonso agora tá em reta. E aí ele abre pro Norris. Olha vai virar 1.1. Na reta o Alonso sempre abre ó. Vira 1.3. O Alonso é muito mais rápido que as McLaren em reta. E aí ele se aproxima sempre do Tsunoda em dois segundos. E ó o Verstappen não consegue se aproximar do Leclerc hein. Tá naquela metade. Não consegue dar aquele passo maior pra virada de chave. Não consegue virar. Bandeira amarela. Bandeira amarela algo aconteceu. Bandeira amarela algo aconteceu. Quem que parou aí gente. Bandeira amarela. Vamos ver. Vamos aguardar aqui a geração de provas. Bandeira amarela rolou. É o Sainz. Carlos Sainz vai parando. Sainz vai parando. Sai aqui em décimo quarto. Rádio. Carlos Sainz para. Cai aqui pro décimo sexto. Parou o Sainz. Que coisa. De novo o Espanhol. Pra entregar aí o Russell da quarta colocação. Agora. Hamilton é o sexto. Gasly o quinto. Vettel é o sétimo. Tsunoda o oitavo. Alonso é nono. Norris o décimo. O Sainz parou hein. O Sainz parou. E o Vettel botando pressão ali em cima do Hamilton hein. O Vettel atacando o Hamilton. O Sainz acabou errando. E parou ali na região de escape. E vamos ver se ele vai conseguir voltar. Até o Latif já deu a volta nele. Mas acreditei que o carro parou mesmo. Passou reto ali o Sainz. Virtual safety car. Virtual safety car. Começa o caos. Rádio do Sainz. É problema do carro do Sainz gente. É problema do carro do Sainz. Então parou a Ferrari do Sainz. É isso que eu falei pra vocês. Leclerc vai pro box. Russell aproveita e vai pro box também. Começa a sessão pit stop. Leclerc vai pro box. Russell vai também. Gasly vai pro box. Começa a sessão de box. Virtual safety car da pista. Aqui vem o carro. Ó o carro do Sainz perdeu potência. O carro parou mesmo. Vamos ver ó. Hamilton pro box. Vettel pro box. Sunoda pro box. Joe pro box. O Alonso e o Norris e o Ricardo não param. Virtual safety car até aqui. Virtual safety car até aqui. O Leclerc parou. Claro que ele tá torcendo ali pro safety car. Pra tentar fazer o undercut. Onde pra ver se não vai ter o undercut do Leclerc. E a parada muito ruim da Ferrari. O Leclerc parou pra fazer o undercut. A parada durou 5 segundos. E veio de duro o Leclerc. Russell veio de duro pra tentar ir até o final. Parada muito ruim. Muito ruim. Muito, mas muito ruim da Ferrari. Todo mundo de virtual safety car agora. Parou todo mundo. Gasly, Hamilton, Vettel, Sunoda. Não parou Alonso, Norris e o Ricardo. O Ricardo tá de duro. Mas de médio não parou o Pérez, o Verstappen, o Alonso e o Norris. Foram os que não pararam. O Conja é o nono. O Conja é o nono. Seguimos com o virtual safety car. Não é o safety car real. Que parada no box da Ferrari. Era pra fazer o undercut. Vamos ver, hein. Ó, o Pérez tá aqui na reta. Vamos ver se o Pérez vai pro box. O Pérez tá aqui na reta. Vamos ver se ele vai pro box. E essa parada pode colocar o Verstappen na segunda colocação. Vamos ver. Se ela é pra fazer o undercut no Pérez, pode entregar a segunda colocação pro Verstappen. Pérez não parou mesmo, hein. Pérez não parou mesmo. O Verstappen também não parou. Rádio do Verstappen. Rádio do Verstappen. Perguntando se vai parar. Tá perguntando se é pra parar o Verstappen. Faltam 42 voltas pro fim. E vamos parar mais pra frente. A equipe falou. Vamos parar mais pra frente. Corrida restabelecida. Bandeira verde, galera. Bandeira verde. Bandeira verde, portanto. Corrida volta a ser restabelecida. Alonso, Norris, não pararam. Pérez é o primeiro, Verstappen o segundo, não pararam. Leclerc é o terceiro, já parou. Quarto é o Russell, já parou. Quinto Alonso, não parou. Sexto Norris, não parou. Sétimo Ricardo, não parou. Oitavo Gasly, já parou. Nono Ocon, não parou. Décimo Vettel, já parou. E agora o Ocon pode segurar o Vettel Hamilton. Para que o Alonso abra lá na frente, hein. Olha o Nocon. E o Vettel deu o undercante no Hamilton. O Vettel passou o Hamilton e é o décimo. Que coisa, hein. O Bottas é o décimo terceiro. Bottas não parou também. A Alfa está bem abaixo, né, nesse final de semana. E galera, quatro likes para 70. Bora virar aí o like, hein. Bora virar 100. Deixa o like aí. Que coisa, hein. Sainz abandonou, galera. Problema no carro. Tivemos virtual safety car. A Ferrari preferiu parar. Muita gente parou. E vamos ver, hein. A distância do Verstappen para o Leclerc é de 12 segundos. Gente. E agora? É que o Pérez e o Verstappen estão de médio. Nós vamos ter que acompanhar agora o desempenho do Leclerc de duro. Porque, ó, o Verstappen está abrindo 13 segundos para o Leclerc. 13, gente. 13 segundos. Então é uma batalha muito próxima. O Verstappen vai ter que abrir essa vantagem. Senão o Leclerc vai assumir a ponta. Embacou uma parada dá 19 segundos em média. Nesse momento, se o Pérez e o Verstappen parar, o Leclerc é líder. E, ó, o Pérez está voando agora. Ativou o botão velocidade. 38,6 aqui no primeiro setor, o Pérez. É a hora de acelerar, hein. No final, deu uma ideia boa aí para o carro da Red Bull, hein. No final deu algo bom. E o Ocon vai segurando aqui o Vettel. O Ocon vai segurando o Vettel. O Vettel volta a pressão para cima do Ocon. Tem a filinha agora do Ocon. É a fila. O Ocon, Vettel, Hamilton, Sunoda. Gente, e agora, hein. Vamos acompanhar todos esses detalhes. Tivemos o Virtua Safety Car, mas o caos ainda está longe do que a gente espera. Ó, o Pérez foi mais lento que o Verstappen no segundo setor. Foi mais rápido que no primeiro. A vantagem do Pérez para o Verstappen é de 1.8. É interessante agora para a gente acompanhar essa batalha. Não sei, Alma. A equipe já falou, Alma, que agora não tem mais essa escolha. Vai liberar os dois para lutar, hein. Vai liberar os dois para lutar. E o Vettel segue preso no Ocon. O Ocon está segurando ali o Vettel. E o Ocon, a estratégia da Alpine, até que foi boa de manter o Alonso e o Norris, hein. O Alonso e o Norris aproveitou. Agora o Ocon está segurando o Vettel e o Hamilton. Vamos ver quanto tempo o Ocon vai aguentar. Vamos ver quanto tempo o Esteban vai aguentar. Lembrando que Alonso, Norris, Ricardo e Ocon não pararam dos três primeiros. Primeiro setor é do Pérez de novo. Na última volta, o Leclerc não dá um 48.2. O Pérez 48.6. Verstappen 48.5. O Leclerc. Se o Verstappen e o Pérez pararem, ele assumem a ponta. Que coisa. E, ó, rádio do Norris, rádio do Norris. Rádio do Norris. Rádio do Lando Norris. Exceto a Zed Bus e o Alonso, os carros já pararam. E fizeram uma parada ruim. Então, bora aproveitar aí, Norris. Foi o que comentou. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Logo aconteceu. Já virou bandeira verde. O Vettel caiu para décimo segundo. O Vettel errou. O Vettel grudou no Ocon. Ele tentou fazer ultrapassagem. Mergulhando ali o Vettel. O Ocon protegeu. E o Vettel cai para décimo segundo. Até o Tsunoda passou. O Hamilton aproveitou todo esse embalo. O erro do Vettel. O erro do Vettel. Joga ele para baixo. E agora é ver se o Hamilton tenta passar o Ocon. Vettel botou de lado para cima do Ocon. A curva era por dentro. Perdeu o feio e passou reto. Deu o cavarinho de pau e voltou ali atrás do Tsunoda. Que coisa o Vettel hein. O Vettel tentou fazer uma manobra arriscada. E no fim perdeu. Volta mais rápida do Leclerc. O 47 e 5. 11 segundos. Ele tem ali de vantagem para o Verstappen e o Pérez. Rotou ali o Vettel. Agora é vez do Hamilton tentar passar o Ocon. E o Raptor está mal de reta. E o Ocon está voando na reta. O Ocon deu lado de fora. E o Vettel ele errou a frenagem mesmo. Errou a frenagem mesmo. Errou a frenagem. Agora o Raptor vai conseguir passar o Ocon. O Gatli está na frente e está metendo o pé. E olha quem meteu o terceiro setor roxinho aí. Olha quem meteu o terceiro setor roxinho aí. Foi o Joe. E olha por pouco o Vettel não conseguiu sair na frente ali do Tsunoda. Aston Martin agora tem o Vettel em décimo segundo. E o Stroll em décimo quinto. O Russell abre 4 para o Alonso. Russell abre 4 segundos para o Alonso. E o Leclerc já está 11 segundos do Verstappen. O Leclerc vem para assumir a ponta desse jeito. E o Hamilton tentou se aproximar na asa ali do Ocon. Mas não consegue passar. É o Hamilton de novo preso no Malpini. Lembra na corrida passada o Hamilton preso no Alonso e no Ocon? E agora o Hamilton vai ficar preso no Ocon de novo. Vai metendo o pé o Alonso e o Norris. Vai metendo o pé ali o Alonso e o Lando Norris. Mas ainda os tempos estão bem parecidos. Mas vai gastando esse pneu duro ali o Hamilton. O Ocon está com o pneu duro de 13 voltas. E o Hamilton com o pneu duro de 4 voltas. A batalha vai ser boa. Ocon e Hamilton até aqui. O Gaslin já abre 5.5 para o Ocon. Vai metendo o pé. Verstappen agora passa o Pérez. Verstappen passou o Pérez. Verstappen passa o Mexicano e assume a ponta. Que coisa! Verstappen assume a ponta do circuito. Ele grudou. E vamos até ver aqui se o Pérez diminuiu a passada. Verstappen abre a asa. Pérez não consegue se defender. Mas também não deu nenhuma resistência. Verstappen assume a ponta. É, gente. Manobra do Verstappen, mas o Pérez nem existiu. Verstappen assume a ponta. O Verstappen é mais rápido que o Pérez. E o Leclerc está a 9 agora do Pérez. Então é essa tensão. A estratégia da Red Bull não virou tão boa. Verstappen botou de lado e passa o Pérez. O Verstappen era bem mais rápido que o Pérez mesmo. Na volta 11, 4 décimos. Na volta 12, 4 décimos. Era bem mais rápido. Hamilton vem para cima do Ocon. Abre a asa, a traseira móvel. Vem grudando no Ocon, mas o Ocon é muito rápido. Não consegue se aproximar. Pula muito o Elton. Agora o Vettel vai tentando botar pressão no Tsunoda. Mas depois que travou o pneu novo ainda, o Vettel está perdendo a confiança. O Russell abre 6 segundos para o Alonso. Alonso abre em 1 segundo para o Norris. Que abre 1.3 para o Ricardo. Ricardo está de duro, hein? Vai colocar o médio. A corrida do Ricardo é muito boa até aqui. Olho do Ricardo. E o Hamilton agora gruda muito no Ocon no segundo e terceiro setor. No primeiro e segundo setor. E o Ocon abre tudo isso na reta. Porque quica muito o carro do Hamilton. Quica demais. Galera, ou inscrito para R$19.700. Ou inscrito para R$19.700. Bora virar mais uma marca aí buscando os R$20.000. É novo no canal. Se inscreve. Muito importante a inscrição de todos. E ó, na reta, o Hamilton estava 0.4 no segundo setor. Virou 0.7. Rádio do Pérez. No fighting. A equipe falou. Não dispute para o Pérez. Não fight. Sem briga. E aí passou com muita tranquilidade por ali. O carro do Verstappen. E passou ali o Pérez. E até a Red Bull está quicando, viu? Mas claro que muito menos que a Mercedes. E até mesmo a Ferrari. Bora lá, galera. Ou inscrito para R$19.700. Ou consegue segurando o Hamilton. Ou consegue segurando o Lewis Hamilton. Esteban Ocão causando por aqui. Alonso é o quinto. Noves é o sexto. João passa o botas, hein? João passa o botas e é o décimo terceiro. E o Sainz chega agora aqui no box da Ferrari. O único filho falando é sobre o Sainz estesilando. A Flea passa. Esse Charles pipoqueiro. E ó, o Leclerc já está a 4 segundos do Pérez. Já está a 4 segundos do Pérez. É que também o Leclerc parou muito cedo. E ele vai aguentar essa vibe até o final. Parou muito cedo ali o Leclerc. Pérez vai para o box. Pérez vai para o box. Leclerc já é segundo. Leclerc já é segundo. Leclerc já passa na reta. E o Pérez sai agora. Pérez vai saindo agora. Leclerc já é segundo. É, o Pérez cai para a terceira colocação. O safety car virtual foi uma ótima sacada para a Ferrari. Parou mal. E já pensou se não tivesse parado mal? Era para aproveitar muito. Rádio do Joe. Rádio do Joe. Para passar o botas. É isso. Que coisa, hein? Pérez parou. Saiu de pneu duro. Verstappen continua na pista. E agora o Leclerc dá 8 segundos do Verstappen. Leclerc dá 8 segundos do Verstappen. Verstappen parando. Leclerc assume a ponta. E parada muito ruim do Pérez, hein? Parada ruim do Pérez também. 5.7. O Barcos da Ferrari pula com a parada ruim do Pérez. Segue sem parar Alonso, Norris, Ricardo e Ocon. O Alonso está com pneu médio de 16 voltas. O Norris com pneu médio de 16 voltas. E o Ocon está com pneu duro de 16 voltas. Vamos vendo. O Alonso abre 0.7 para o Norris aqui agora. E ó, o Norris abre 0.9 para o Ricardo. Que abre 0.9 para o Gasly. Que abre 6 para o Ocon. E o Ocon que abre meio para o Hamilton. 1.6 para o Tsunoda e o Vettel. Hamilton, Tsunoda e Vettel presos no Ocon. O Ocon vai ser um ponto chave para esse meio pelotão. Olho do Verstappen. Olho do Verstappen. Quando que ele vai parar? Quando que ele vai parar? Está na reta. Já passou. Não parou. Será que o Verstappen andava quantas voltas com esse pneu médio? O Leclerc está com pneu duro de 8. Parou até mais cedo, né? Do que seria uma estimativa ali a Ferrari. E o Verstappen, no caso, está com uma saga longa do pneu médio. O Leclerc, ele tem essa vantagem de tempo, tirando o Verstappen. Mas ele tem um descompasso muito claro, que é a questão do tempo, né? Esse descompasso do tempo. Porque o Leclerc, ele parou muito cedo com o virtual safety car. Magnus impassa o Bottas e é o décimo quarto. Final de semana ruim, né? Da Alfa Romeo. Final de semana ruim da Alfa Romeo. E segue o Alcon segurando aqui o Hamilton. Distância ficou em 0.3 agora. Vem o Lewis. Vem o Lewis. Vai botar de lado. Vai passar o Esteban. Esteban dá um lado de fora. Vira Esteban Alcon. Vem na última curva. 0.04. Alcon divide e mantém. Hamilton passa. Hamilton passa, portanto, Esteban Alcon. Que coisa, hein? Que coisa. E agora chegou outro grupinho. Alonso, Norris e Kade Gasly. E agora o Hamilton conseguiu passar o Esteban Alcon. Hamilton é o nono. E agora o Alcon vai tentar segurar o Tsunoda e o Vettel. O Hamilton vai meter o pé. O Alcon ajudando a estratégia do Alonso, do Norris e do Ricardo. Hamilton passa. Demorou, mas passou. Demorou, mas passou o Alcon. E agora o Alonso tomando um sufoco do Norris. Está acabando o pneu do Alonso. E, ó, Verstappen para o box. Verstappen para o box. Leclerc já é líder. Leclerc é líder. Leclerc é líder. Leclerc subiu a ponta. Verstappen está parando. Vai saindo aqui agora. Cadê o Pérez? Cadê o Pérez? Sai bem o Verstappen. Sai com sobra. Sai com sobra. Pérez volta mais rápido. É um 47,5. Verstappen de pneu duro também. Rádio do Verstappen para o box. E ele foi. Imediatamente. E, ó, o Hamilton mergulhou num ponto difícil ali com o Alcon, né? O Alcon deu lá de dentro. E o Alcon, ó, por dentro. Conseguiu fazer uma bela ultrapassagem. Quinze likes para cem. Bora bater cem likes. E o Gasly pressionando o Ricardo. Ricardo pressionando o Norris. O Alonso parou. Alonso para. Alonso vai para o box. Sai aqui o Alonso. Vamos ver aonde que o Alonso vai sair. O Alonso vai sair no trânsito, hein? O Alonso vai sair ali entre o trânsito do Stroh, do Bottas, do Magnussen. Pegou um trânsito grande aí o Alonso. E será que o Hamilton vai conseguir ir com esse duro até o final? O Vettel, o Tsunoda? Vamos ver, hein? O Alonso parou e colocou o pneu duro. E agora é o Ricardo atacar o Norris porque o Gasly está grudado no Ricardo. E agora, ó, o Norris conseguiu abrir sem o Alonso. Sem o Alonso. O Alonso parou muito bem, viu? Parada boa da Alpine. 2.7. Parou bem ali a Alpine. Agora o Alonso vai pra cima do Stroh. O Alonso vai pra cima do Stroh. Tá atrás do lance Stroh ali o Alonso. O Alonso tá 0.7 lá embaixo. E lá na frente o Leclerc tem 12 de vontade pro Verstappen. E, ó, na última volta o Verstappen fez o segundo melhor setor. O Pérez andou um 47.5. A volta mais rápida é do Pérez. Vamos monitorar. Vamos monitorar agora essa volta sem a interferência do pitch. O Leclerc andou 48.1. O Pérez, 47.5. Vai tirando a diferença. E agora Norris, Ricardo e Gasly a filhinha da McLaren e da Alfa Tauri. O Hamilton vai chegar daqui a pouco aí. O Hamilton vai chegar daqui a pouco ali. O Alonso parou. O Alonso parou. E o Alonso já é décimo terceiro, hein? Ou foi bug aqui do gráfico? Ele passou o Stroh. Alonso passa o Stroh e é o décimo quinto. Foi bug do gráfico. Terceiro setor da Alonso, hein? Roxinho o terceiro setor da Alonso ali, ó. 25.1.0.4. Galera, 4 likes pra 90. Bora virar 90 likes aí. Bora deixar o like. Já estamos na volta número 20 de 51. Vamos ver. Agora o Alonso pra cima do Valtteri Bottas. E ó Norris, Ricardo e Gasly. É a batalha quente. Lembrando que é um olhar minucioso. E ó o Ricardo. Ricardo bota de lado pra cima do Norris. Norris protege. Norris protege e se manteve. E vem ali o Tsunoda não tem força pra passar o Ocon. Tsunoda não tem força pra passar o Ocon. Ocon segue em nono. E segue ensaiando uma pressão ali o Ricardo pra cima do Norris. E ó que o Ricardo tá de duro. Tá com pneu que tem mais casca. O do Norris já é velho. É um pneu médio de quase 20 voltas. E será que o Norris vai conseguir? Ele vai sair atrás do Alonso. Porque tá demorando pra parar. Vamos ver essa coisa do Norris, hein? Que coisa, hein? E ó Leclerc para. Leclerc para. Verstappen assumiu a ponta. Ou é? Tá parando aqui o Leclerc, hein? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Leclerc tinha a frente. Leclerc vai caindo. Leclerc parou. Fumaça no carro da Ferrari. Leclerc na fumaça. Ferrari vai abandonar. Que coisa. Que coisa, galera. Fumaça. Acabou a corrida pra Ferrari. Já era o carro. Já era o Leclerc. Leclerc muito bravo no rádio. Gente. Corrida cai no colo do Verstappen. E o Russell. Pega e pode. Russell terceiro. Norris parou. Para no do Norris. Para no do Norris. Leclerc para o carro. Conseguiu pelo menos recolher aqui pro box. Pra evitar pelo menos ali agora. O safety car. E o Gasly ataca o Ricardo. Gasly ataca o Ricardo. Gasly tá de perder o Norris pra cima do Ricardo. Que coisa. E olha, gente. O Norris saiu em décimo sexto. Atrás do Albu. Alonso passa o Bottas e é o décimo segundo. Alonso passa o Bottas e é o décimo segundo. E o Gasly ataca de todo jeito. Tenta pressionar ali o Ricardo. Gente do céu. Problema no carro do Sainz. Problema no carro do Leclerc. E as duas Ferraris abandonaram. E agora, se não tiver nenhum outro problema, é passeio do Verstappen e é passeio do Pérez. E se der problema no Verstappen e no Pérez, a corrida vai ser alternativa. Aí a corrida vai ser doida. Aí teríamos uma disputa. Sei lá. Ferrari. Ferrari não. Mercedes. Alpine. Alfa Tauri. McLaren. Que coisa, hein. E olha, o Leclerc também liberou um monte de óleo pra pista, hein. O Leclerc liberou um monte de óleo pra pista. Tá no box aqui o Leclerc. Mas já era a corrida pra ele, né. Sem condições. Depois da fumaça ali, ó. Olha, já passou o Magnussen. O Alonso já passou ele ali também. Já vão passando ali os carros. E o Norris vai atacando aqui o Albon. Em décimo sexto. Leclerc, ó. Primeiro na Austrália. Sexto na Itália. Segundo nos Estados Unidos. Abandonou na Espanha. E quarto em Mônaco. Que queda da Ferrari. Que queda da Ferrari. E vem agora o Gasly. Vem grudado aqui pra cima do Ricardo. Vem grudado aqui pra cima do Ricardo. Ricardo tá na reta. Vai ter que dar o lado de dentro ou de fora. Vai dar o lado de fora. Gasly passou muito fácil. Gasly é o quarto. Gasly é o quarto. Olha a Alfa Tauri. E segue o Ocon segurando, hein. Segue o Ocon segurando. O Ocon tá segurando. O Vettel. O Tsunoda passou, Ocon. Tsunoda passou, Ocon. Tsunoda agora é o sétimo. Demorou, mas passou. Vettel é o nono. Joe é o décimo. Magnus é o décimo primeiro. E ó, o Alonso já tá chegando no bonde do Vettel. No bonde do Ocon, melhor dizendo. E vê como foi bom pro Alonso ter segurado o Norris. E agora o Norris tá lá preso atrás do álbum. E o Ricardo é o quinto. Ouro no Ricardo. Gasly já é o quarto, hein. Tem chance de pódio o Gasly hoje de novo. Dois likes pra cem. Bora bater cem likes. Dois likes pra cem. Rádio do Gasly. O Gasly falou, finalmente, no rádio dele. Finalmente. E que maré ruim de energia pra Ferrari, hein. Leclerc e Sainz abandonaram. E o Tsunoda passou, Ocon, hein. Bela ultrapassagem do Yuki. E o Yuki Tsunoda falou, let's go, let's go. Passou o estêmulo com o Yuki Tsunoda. E o Ocon agora vai segurar o Vettel. O Ocon agora vai segurar o Vettel. É a fila do Ocon. Que tem Vettel, John, Magnussen e Alonso. E o Hamilton. Tá dois segundos do Ricardo. Hamilton tá dois segundos do Ricardo. Vai grudar aí agora. Vamos ver. Ricardo fez ali um bom primeiro setor. O Hamilton também. Desastre da Ferrari no Baku. Em Baku. Verstappen abre seis já pro Pérez. Corrida tranquila aqui pro Verstappen. E o Leclerc vai perder a segunda colocação do campeonato pro Pérez. Vai perder a vice-liderança do campeonato pro Pérez. Vai virar mais uma disputa interna. E ó, Hamilton já tá 1.5 do Ricardo. Vai chegando aos poucos. Vai chegando aos poucos. E o Russell abre pro Gasly. 20 segundos. O Russell ganha o pod ali no colo. Ganha o pod no polo. Ali o Russell. E segue o Vettel na tentativa de passar o Ocon. Será que agora vai? Será que agora vai? O Ocon tá segurando todo mundo mesmo, hein? Alonso passa o Joe e é décimo primeiro. E... Ah, é o Joe que tá querendo buscar ali o Alonso, né? Mas o Alonso não consegue se aproximar mais do Magnussen. E o Magnussen não consegue chegar no Vettel. Mas vamos ver aí agora. É a fininha. Ocon, Vettel, Joe. Ah, gente. Teve algum problema com o Joe, né? O Joe era o décimo. E agora o Joe tá em décimo segundo. Que colou com o Joe? O que colou com o Joe? Vamos analisar aqui, ó. O Joe tava andando e perdeu potência. Mas o motor Ferrari parando. Para o carro do Joe. Problema no carro do Joe. Gente. Que problema é esse com os motores Ferrari hoje? Joe com o problema. Que situação, hein? Perdeu uma posição. Perdeu. Tá aí. Já era coisa pro Joe. E o Mick Schumacher também parou, viu? Mick Schumacher também parou. Vamos ver se é parada protocolar. E vamos ver aonde que o Joe vai parar. O motor tá parando. Onde o Joe parar? Isso aí pode mudar a história da corrida. O motor Ferrari parando. Gente. Motor Ferrari hoje o caos. E o Vettel não consegue passar o Ocon. O Joe conseguiu recolher pro box. O Mick Schumacher tava parando normal, tá gente? Não era uma parada de problema não. Voltou pelo menos o Mick Schumacher. Atenção aos motores Ferrari. Do Bota, do Magnussen e do Schumacher. E o Vettel. Bota de lado pra cima do Ocon. O Ocon dá o lado de fora. O Ocon tem por dentro. Meu Deus. Quase, quase. O Ocon dá uma pancada no muro pra proteger a proteção. Gente. O caos está instaurado. O Alonso agora vai pra cima do Magnussen. E o Vettel segue preso no Ocon. Segue preso no Ocon. E aí resta a dúvida, galera. O Hamilton tem um pneu... Ó, vamos fazer análise. Russell tem um pneu duro de 15 voltas. Gasly tem um pneu duro de 15 voltas. Hamilton de 15. Será que dá pra ir até o final? Tem mais 27 voltas. Por exemplo. O Alonso tem um pneu duro de 5. O Norris tem um pneu duro de 3. Será que eles vão conseguir até o final? E o John recolheu o carro pro box. Gente. O motor Ferrari decepcionando em Baku, hein? Em Baku, o motor Ferrari se entregando de bandeja. E segue. Agora o Vettel na saiga pra cima do Ocon. Vem agora na grande reta. Sebastian Vettel. Tá pressionando há muito tempo o Ocon. O Ocon é muito rápido de reta. Vem o Vettel. Vem o Vettel. Vem o Vettel. Grudou do estêmbulo Ocon. O Ocon protege. Vem o Vettel. Abriu a asa. A distância era de 0.6. O Ocon vai dar o lado de dentro. Vai mergulhar Vettel. O Vettel é o oitavo. Grudou, 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 grudou. Passou. Sebastião Vettel. Vettel passa o Ocon. Finalmente é o oitavo. Valeu Jefferson Levy. Hungria 29. Anderson Correa. Toda essa galera. E finalmente o Vettel conseguiu passar o Ocon. Finalmente. Por fora a oitava colocação ali pro Vettel. Sonoda é o sétimo. De volta galera. Estamos de volta. Vai galera. O motor aqui. Mas pelo menos teve solução. Único filho. A zica da Ferrari passou aqui pro PC. Mas estamos de volta. Reiniciou. Isso nunca tinha acontecido. Mas pelo menos estamos de volta por aqui. Vamos que vamos hein galera. Voltamos. Voltamos. Obrigado a todo mundo aqui ligado com a gente. Nesse meio tempo. O Alonso passou o Magnussen. Passou o Ocon e é o nono. O Hamilton passou o Ricardo e é o quinto. Algumas coisas aconteceram. Estamos de volta. Voltamos galera. É. Deu tempo de voltar hein. Deu tempo de voltar. Pelo menos o motor tá bom aqui hein. E agora o Magnussen vai pra cima aqui do Esteban Ocon. O Ocon tá segurando todo mundo. E agora o único que o Ocon não segurou foi o Alonso. O único que o Ocon não segurou foi o Alonso. Vamos lá. Ricardo é o sexto. E o Kitsunoda tá chegando do Ricardo hein. O Yuki Tsunoda tá chegando do Ricardo agora. Vamos lá hein. Vamos lá. Tem o Yuki Tsunoda chegando do Daniel Ricardo. Vamos colocar aqui a opção pitch pra gente ver. Os pneus de cada piloto ó. Ó o pneu do Yuki Tsunoda. Dezoito voltas. E o Ricardo de vinte e sete de duro. É uma criança que cuida do Ricardo. Mas ele vai ter que parar. E ele vai. Pode acabar perdendo aí algumas boas e importantes posições. E agora o Norris vai pra cima do Stroll. Norris pra cima do Stroll. Norris é o décimo terceiro. E o Lando Norris parou e ficou muito lá embaixo né. Não teve o ritmo pós a parada pra colocar o pneu duro. Não teve ritmo pra colocar o pneu duro. Norris portanto já é o décimo terceiro. Agora o próximo do Norris é o Bottas. Quem tá na frente do Norris é o Bottas. E agora quem tem na frente ali do Alonso é o Vettel hein. O Alonso chegou no Vettel. Pendeu? No Vettel de dezenove voltas e no Alonso de nove. Vamos ver se vai ter resistência. Se vai chegar, se não vai chegar. Vamos acompanhar. E lá na frente o Russell abre vinte e um segundos pro Gasly. O Russell dá até pra parar viu. Dá até pra parar de novo porque sai na frente do Gasly. E o Verstappen numa corrida tranquila já abre sete ponto oito pro Pérez. Será que não vai ter mais nada gente? Será que não vai ter mais nenhum problema aqui na prova? Nenhum outro carro instaurado? Só os carros das Ferraris né. O Sainz que teve virtual safety car. O motor do Ferrari, do Leclerc que fumaciou. Enfim. Vamos que vamos. Jefferson Levi. O meio do grid tá pegando fogo. Hoje a corrida bonita mesmo é no meio do grid. O meio do grid tá bonito. E agora a gente tá na expectativa. Quando que o Ricardo e quando que o Ocon vão parar? O Ricardo já tem vinte e oito voltas com esse pneu. O Ocon também. Quando que o Ricardo e o Ocon vão parar? Rádio do Hamilton. A asa traseira tá matando ele. Falando ali o Hamilton. O Hamilton reclamando de muitas dores nas costas. Muitas dores nas costas vai reclamando aqui nesse momento o Hamilton. Vai reclamando bastante por aqui. O Chimpanzé é um mágico. O Max e o Pérez já podem ir pro box com o cap pneu duro. Exato. Dá pra parar mesmo. Mas o Chimpanzé. A parada em média são 19 segundos. E o Russell tá 17. É importante eles abrirem mais um pouco pra parar confortável. E o Leclerc tá falando que não sabe ainda o que aconteceu com o carro. Tem entrevista aqui do Leclerc. Não senti a mesma coisa. Que eu senti nas outras corridas. Tô muito desapontado. Falou ali o Leclerc. Muito triste o olhar ali do Leclerc. Pode ser pontos do campeonato que o Leclerc tá entregando. Pontos de campeonato que o Leclerc tá entregando. E segue o Magnus sem preso atrás do Con. O único filho falando. O meio do grid é o centro do bolo. Ninguém come. E vamos ver. Alguns pontos vão sobrar o único filho. Alguns pontos vão sobrar. E o Pérez. O Verstappen tá abrindo cada vez mais ali pro Pérez. Ó, 8.9. E ó, agora já tá de 66.9 ali. Mas vamos ficar de olho. O Jefferson falando. O Pini caiu bem de rendimento nesta corrida. Classificação está boa. É, o Alonso largou em décimo. O Con em décimo terceiro. O Con vai parar, né? Mas o Alonso, ele pode ainda buscar ali o Veto, o Tsunodo e o Ricardo. Ele pode ainda buscar uma sexta colocação. Porque o Ricardo vai parar. O Tsunodo e o Veto estão com o pneu velho. E o Alonso pode ir até o final com esse pneu. Faltando 21 voltas pro fim. São algumas das situações aí que podem rolar. O álbum parou, viu? Foi pro Boxer e o álbum. O último colocado é o Latif. Lembrando que o Joe, o Leclerc e o Sainz pararam. Problemas do motores Ferrari. E até agora não tivemos nenhum problema aqui na pista. Rádio pro Verstappen. Rádio pro Verstappen. Rádio do Verstappen. Rádio do Verstappen. Cheio de pipi, hein, esse rádio do Verstappen. O Verstappen falou que não vai tirar o pé até o final. É, a equipe falou pra ele economizar esse pneu duro. Que dá pra ir por esse pneu duro até o final. Pode maneirar. Vai na tranquilidade. A equipe falou pro Verstappen, né. Dá uma maneirada nesse pneu pra evitar problema. Lembra do furo da corrida passada? E ó, o Hamilton segue quicando muito. Na grande reta. Quica demais o carro do Hamilton. E o Hamilton falando que tá quicando até de uma maneira perigosa. Que coisa, hein. E o Verstappen falando que é questão de tempo pro carro parar de quicar. E o Vettappen conseguiu controlar o Alonso, viu. Abriu 3.5. O Vettappen conseguiu manter ali uma boa volta. Tá andando bem ali o Vettappen. Só que eles tão chegando aos poucos no Tsunoda. E quem tá andando acima é o Ricardo. 49.9. Mas ainda é banho, né, o Ricardo. Pra quem tá com pneu duro de 30 voltas, tá bem. E aí, gente. Essa aqui é a dúvida. Acredito eu. Ó. O Verstappen e o Pérez, eles podem até parar. Mas acredito que não tem o porquê parar. Pra evitar problema. E ó, o Hamilton, eu acredito eu que se ele for até o final, vai ser um pneu duro de 40 voltas. Pode criar risco aí de explosão, né. A pista tá a 45 graus. Acredito eu, gente, que o Gasly, o Hamilton, o Tsunoda e o Vettel, talvez vão precisar parar. Talvez o Gasly e o Hamilton, o Tsunoda e o Vettel, claro, o Ricardo também, vão precisar parar. O que vocês acham? Será que eles aguentam levar um pneu duro de 40 voltas até o final? Contando que tivemos vários furos na corrida passada, na reta final? É um problema aí a gente pensar. Vamos até falando, né. Imagina se continuar forçando o pneu e o Storra. É isso aí. Queremos o caos, né, Alma? E até agora o caos parou. Cadê o caos? A gente tá esperando aqui o caos da pista. Verstappen o primeiro, Pérez o segundo, Russell o terceiro, Garcilio o quarto, Hamilton o quinto, Ricardo o sexto, Tsunoda o sétimo. Vettel o oitavo, Alonso o nono com o décimo. São os dez primeiros. E segue o Magnussen pressionando ali o Ocon e não consegue passá-lo. Olha na última volta, gente. Verstappen no 47,5 e o Pérez 48,1. Dez segundos de vantagem do Verstappen pro Pérez. E agora o Verstappen abre, né. Dez pro Pérez. O Verstappen já tem pelo menos, né, pelo menos 28 pro Russell. E aí se o Verstappen parar, o Pérez pode pensar, ó, eu vou até o final. Então, eu acho que o grande problema é o Verstappen contar com a harmonia do Pérez. O Pérez pode ir até o final. É problema. E ó, a equipe fala pro Ocon, cuidado a temperatura dos pneus. E agora vem aqui o Magnussen. Magnussen tá parando, hein. O Magnussen tá parando. Gente, o Magnussen tá parando o carro. Magnussen tá aí nesse terceiro. Bandeira amarela. O Magnussen tá parando. Gente, mais um motor Ferrari parando hoje. Que que é isso? Magnussen tá parando. Parando aqui o Magnussen. E onde que o Magnussen vai parar? Cadê o Magnussen do gráfico? Ele parou aqui na entrada do terceiro setor. Na entrada do terceiro setor. Parou o Magnussen. Mais um motor Ferrari. Gente do céu. Só faltam o Bottas e o Schumacher. Só faltam o Bottas e o Schumacher. Virtual safety car. Virtual safety car. Parou aqui o Magnussen. Ele parou num ponto que é fácil de recolher. Mas temos o virtual safety car na pista. Que caos. Que caos de prova. Parou o Magnussen. John, Leclerc, Sainz e Magnussen. Em tudo o motor Ferrari parou. Tudo o motor Ferrari parou hoje. Gente. Verstappen vai pro box. Pérez vai pro box também. Vamos ver se o Russell vai. Vamos ver se o Russell vai. O Russell tá aqui na reta. O Verstappen sai primeiro. Vamos ver. O Pérez tá saindo. O Pérez tá saindo. Vamos ver, hein. O Pérez tá saindo. O Russell vem contornando. O Russell vai sair ali. E o Pérez consegue sair à frente do Russell. O virtual safety car deu boa, hein. Verstappen parou. O Pérez parou. O virtual safety car na pista. Vai sendo tirado ali o carro. E a Red Bull parou. O Verstappen colocou outro pneu duro. O Pérez também. Basicamente a Red Bull tira a possibilidade de furo. De qualquer problema. Pra levar o carro tranquilo pra vitória. Russell também parou. Russell também parou. Peneu duro. George Russell parou e sai de duro. Hamilton vai parar. Hamilton vai parar. Vai aproveitar o virtual safety car. Vamos ver o Hamilton. Ricardo aproveita pra parar também. Vai todo mundo pro box. Ricardo aproveita pra parar. O Hamilton vai saindo aqui. Vai sair na frente ali do bolo do meio, Hamilton. Até vai se dar bem ali o Lewis Hamilton. Hamilton parou de duro. Saiu em sexto. Sunodo é o quinto. E agora Ricardo sai. Ocon vai parando também. Para o Stemano Ocon. Falta 18 voltas pro fim. Continuamos com o virtual safety car. Continuamos com o virtual safety car. Olha o Yuki Tsunoda. Olha o AlphaTauri. Quarta com o Gasly. Quinta com o Yuki Tsunoda. E eles vão aguentar ir até o final com esse pneu. Hamilton colocou o pneu duro. Ricardo saiu em nono. Saiu na frente do Norris. Ricardo saiu na frente do Norris. E na frente do Ricardo agora é o Alonso. Não pararam. Gasly Tsunoda e Vettel. E o Ricardo conseguiu colocar pneu médio. Vai voar agora o Ricardo. Vai voar agora o Ricardo. E demorou demais o pitch ali do Pérez. De novo, né? 16.9. A vantagem do Verstappen pro Pérez. É, gente. De certa forma, os caras não estão ajudando. Pérez. Problema no pneu traseiro esquerdo. Pérez tentando sair. E os caras erraram ali na parada. E ó. Ricardo. Será que o Ricardo passou do limite? Ricardo travou na entrada do box. Vamos ver se ele entrou na velocidade delta, hein? Vamos ver se o Ricardo entrou na velocidade delta. Gasly é o quarto. Continuamos com o virtual safety car. Verstappen o primeiro. Pérez o segundo. Russell o terceiro. Gasly o quarto. Sonoda o quinto. Hamilton o sexto. Veto o sétimo. Alonso o oitavo. Ricardo o nono. Norris o décimo. São os dez primeiros. Ó. O Veto tá com pneu duro de 25 voltas. Isso ajuda a rodar um pouco menos. A rodar um pouco menos. Gasly também tá com pneu duro de 24 voltas. Sonoda 25 já. Será que a Alfatari vai parar? E segue enrascada ali pra tirar o carro do Magnussen, viu? Muita dificuldade pra tirar o carro do Magnussen ali. Virtual safety car continua. Bandeira verde. Bandeira verde liberou. Liberou. Liberado aqui agora. E vamos ficar de olho aí nos outros carros do motor Ferrari, hein? Só faltam o Bottas e o Mick Schumacher pra ter abandono de motor Ferrari hoje. 17 voltas pro fim. Verstappen tem 12 de vantagem pro Pérez. Fumaceando o carro ali do Magnussen. O Magnussen ajudou ali pro carro não descer e pediu ajuda. Pro carro não descer, né? O Magnussen. É, o Magnussen. Verstappen o primeiro, Pérez o segundo. Russell o terceiro. Gasly o quarto. Tsunoda o quinto. Yuki Tsunoda travou o pneu, hein? Tsunoda travou o pneu na frente do Hamilton. Hamilton agora tá grudado nele. O Yuki Tsunoda não tá aguentando mais esse jogo, hein? Não tá aguentando mais esse jogo de pneu. Ricardo agora vai pra cima do Alonso. DRS tá liberado. Rádio do Hamilton. Rádio do Hamilton. Vamos ver o Lewis Hamilton. Valeu a pena parar, falou o Hamilton. Porque o pneu duro normalmente é mais velho. Anda mais rápido que o novo às vezes. Porque ele tira a casca. Mas claro que depois que o duro envelhece aí não tem como. Mas olha o Verstappen. 38-0. E olha, o Ricardo tá melhorando bastante aqui. Já tá 1.8 do Alonso. Já tá 1.8 do Alonso. O Vettel abre 5 aqui pro Alonso. Vamos ver, viu? Faltam 16, volta pro fim. O Ricardo vai voar ali pra cima do Alonso. E o Ocon já é o décimo primeiro. O Anthony Vitor escreveu aqui, ó. Ver a Red Bull vencer não é um bom negócio. Porque não é uma empresa automativa. Tem que ter a Chevrolet ou a Ford. Outras empresas. Falando aí sobre o uso de motor. O Anthony Vitor, né? E é uma empresa de carro aí. Jefferson Levy. Obrigado. Aqui tá animado. E ó o Pérez primeiro setor. 37-8. 37-8 primeiro setor ali do Pérez. Mas é 12 de vantagem. É muito difícil pro Pérez buscar o Verstappen. A não ser que o Verstappen escape. E ó, o Hamilton vem pra cima do Yuki Tsunoda. Hamilton vai grudando. Vai grudando pra cima do Yuki. Vai botar de lado. Tsunoda deu o lado de dentro. Hamilton passa o Yuki Tsunoda. Hamilton é o quinto. Hamilton é o quinto colocado. Com muito quique ele conseguiu aguentar. Com muito quique ele conseguiu passar o Tsunoda. E agora o Tsunoda já vai ser Álvaro do Vettel e do Alonso. E o Pérez volta mais rápido. É 1-46-0. O Verstappen tá andando no 46-5. Será que o Verstappen tá segurando de alguma forma? Pra evitar problemas. Valeu galera. Bora aí se inscrever no canal. Faltando um inscrito. Pra 19.710. Um inscrito. Pra 19.710. Se inscreve no canal galera. Muito importante a inscrição de todo mundo. Um inscrito pra 19.710. Dois problemas no motor Josué. O Saiz parou e o Leclerc fumaceou. E isso aconteceu com o Joke parou e o Magnosic fumaceou. Tudo motor Ferrari Josué Silva. Vamos ver. E agora o Alonso conseguiu resistir aqui o Ricardo. Em 2.1 de vantagem. E agora o Vettel vai chegando no Yuki Tsunoda. Vettel vai chegando no Yuki Tsunoda. Boa corrida da Aston Martin. O Vettel andando bem nesse final de semana. E o Toto fica com uma cara muito séria ali no box. Russell vai levar o pódio hein. Ele já tem 11 de vantagem pro Gasly. Que tem 8 pro Rébito. Que tem 2 pro Tsunoda. Que tem 1 pro Vettel. Que tem 5 pro Alonso. Que tem 1.5 pro Ricardo. Que tem 5 pro Norris. Que tem 8 pro Con. São os 10 primeiros até aqui do GP de Azerbaijão de Baku. 14 voltas pro Fim. E será que hoje não vai ter caos mesmo? Será que hoje vamos ficar na ausência do caos? Boa corrida do Vettel. Boa corrida do Ricardo. E agora gente. O Vettel tá tirando... O Pérez tá tirando aos poucos ali do... Do Verstappen. Tá tirando aos poucos ali o Pérez. Mas ainda pra chegar no Verstappen é muita coisa né. É muita coisa pra ele conseguir chegar ali no Verstappen. Vamos ver. E agora... A gente vê aqui ó. A volta do Verstappen. Que ele andou 1.46.3. O Pérez andou 1.48.1. Algo aconteceu com o Pérez né. O Pérez andou 1.48.1. O Verstappen andou 1.46.3. Russe 1.48.1. Gaslin 1.48.1. 1.48.7. Hamilton 1.47.6. Sonoda 1.48.6. Vettel 1.48.5. Alonso 1.48.8. Ricardo 1.48.3. Norris 1.47.9. O Norris tá rápido também viu. O Norris tá rápido também. O Ricardo quer passar o Alonso. O Ricardo quer passar o Alonso. E o Vettel agora vai grudar no Yuki Tsunoda. Vai grudar no Yuki Tsunoda. E o Gazi tá em quarto. O Gazi vai até o final. Que esse pneu duro já tem 28 voltas. Vai até o final. Bandeira. Preta e laranja para Yuki Tsunoda. Tem um problema técnico com o carro do Tsunoda. E pode colocar em risco os outros carros. Bandeira preta e laranja para Yuki Tsunoda. E o Yuki Tsunoda então. Teria que parar. A bandeira preta e laranja é para o Yuki Tsunoda parar no box. A direção de prova dá a bandeira preta e laranja para Yuki Tsunoda. Ele tem um problema no carro. Tem um problema no carro ali que infere na parte de segurança. E vamos analisar tudo isso. Ele tá ali em sexto. Olha, ele tá aqui agora na reta. Vamos ver se ele vai parar. Isso vai tirar bons pontos da AlphaTauri. Bons pontos da AlphaTauri. Isso vai acabar tirando. Parou Yuki Tsunoda. Parou Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda vai para o box. E agora Vettel é sexto. Alonso é sétimo. Ricardo é o oitavo. Vamos ver onde vai sair. O Ocon tá correndo. Será que o Ocon vai sair na frente? Será que o Ocon vai sair na frente? O Yuki Tsunoda tá saindo. E o Yuki Tsunoda e Ocon. Ocon é o décimo. Ocon é o décimo. E o Kitsunoda fica fora dos pontos. Fica fora dos pontos aí o Yuki Tsunoda. E olha, ele saiu em décimo terceiro. Atrás do Bottas. E atrás também do álbum. Demorou muito para reparar ali o problema. Demorou muito para reparar ali o problema. Faltando doze voltas para o fim. Um like para cento e cinquenta. Bora bater cento e cinquenta likes. E olha, eles mexeram ali na parte da asa traseira do Tsunoda, que era o problema. Deu muito problema ali para atirar. E o Yuki Tsunoda ficou bravo ali no rádio. Mas colocaram ali uma fita para resolver o problema. Mas a parada matou a corrida do Yuki Tsunoda. Pelo menos o Yuki Tsunoda colocou pneu de faixa vermelha. Pneu de faixa vermelha. Ele perdeu 21 minutos no boxe. E o Yuki Tsunoda gritando no rádio. E a equipe fala. Sem DRS até o final da prova, Tsunoda. Sem DRS no final até o final da prova. Colocaram cheio de fita no carro do Tsunoda. E agora pelo menos ele está com pneu de faixa vermelha. Vamos ver se vai tentar ainda buscar o Ocon. Doze voltas para o fim. Difícil, viu, ele buscar o Ocon. Difícil ele buscar o Ocon, porque o Ocon está a 8.12. Muito, muito tempo ainda para o Tsunoda. Muito tempo para buscar. Tsunoda é o décimo terceiro. Ele está atrás ali do Albon e do Bottas. Está em décimo terceiro. E dificilmente ele vai buscar a ponta. A não ser que tenha algum problema. O Alonso vai andando bem, viu. O Alonso vai andando bem. Vai conseguindo segurar ali o Ricardo em sétimo. Alpine pontuando com o Alonso e o Ocon. Vettel pontuando ali na sexta colocação. Gasly. Quarto colocado. E o Hamilton está chegando. Hamilton está chegando. Pelo menos um e meio por volta o Hamilton está atirando do Gasly. Está chegando o Hamilton no Gasly. Teremos batalha nessa reta final. Que dó do Yuki Tsunoda, né. Que dó do Yuki. Problema ali no carro. Teve que parar. E isso vai dando um pontinho aí para Vettel, para Alonso, para Ocon. Rádio do Verstappen. Rádio do Verstappen. Rádio do Verstappen. Ele está com pneu duro de seis voltas. Pneu duro de seis voltas. Ele está pedindo aqui a certeza da equipe. A equipe pediu para ele andar quarenta e sete e meio. A equipe pediu para ele andar quarenta e sete e meio. Para trazer segurança até o final da prova. E ó, você vê aí na tela. A última volta do Verstappen foi quarenta e seis nove. Então, tem aí uma boa diferença. E o Verstappen falou. Se eu diminuir tudo isso aí. Se eu diminuir todo esse tempo aí de volta. Meu carro vai esfriar. Falou aí o Verstappen. Então, ó. Ele andou quarenta e seis nove e cinco nove. Você vê aqui na tela. O Pérez está andando quarenta e sete e um. Só que a vantagem do Verstappen para o Pérez é de quinze, né, segundos. E o Pérez tem vinte para o Russell. O Vettel, que tem dezesseis para o Gaslick. E agora já tem três para o Hamilton. Que tem sete para o Vettel. Que tem seis para o Alonso. Que tem dois pontos sete para o Ricardo. E o Norris está mais rápido que o Ricardo, hein. O Norris está mais rápido que o Ricardo. Está diminuindo cada vez mais a vantagem. E agora já está dando volta em outros pilotos. O Verstappen acabou de dar volta no Stroll. E o Kitsunoda não consegue mais andar. Sem DRS está difícil. Valeu, René. Hamilton está em quinto. Valério Biagio. Vamos, Max. Para se isolar na liderança do campeonato após o abandono de Leclerc. Abandono cem por cento Ferrari hoje, né. Sainz, Leclerc, John Magnussen. Pane da Ferrari. Pane dos motores Ferrari. E agora o Verstappen já andou 47 e 2. Rádio do Norris. Rádio do Norris. O Norris falando que o Ricardo tem que andar mais rápido, senão o Ocon vai chegar nele. O Norris pressionando o Ricardo para andar mais rápido. E o Ricardo não consegue se aproximar do Alonso, né. Não consegue se aproximar do Alonso. E pelo visto o Baku esse ano não vai ter o caos. Ou vocês acreditam no caos em 10 voltas para o fim. Não tivemos muro nessa corrida hoje. Corrida foi tranquila. Foi tranquila a corrida em Baku. Verstappen primeiro, o Perse o segundo. Russell vai para o pódio. Está em terceiro. E agora o Hamilton já está 1.8 do Gasly. Hamilton está 1.8 do Gasly. O Hamilton quer buscar a quarta colocação. E o Vettel não consegue se aproximar do Hamilton. E abre boa distância para o Alonso. O Alonso aperta. E o Norris está bem mais rápido que o Ocon. Em dois décimos. E o Norris está pedindo para o Ricardo ir mais rápido. Mas o Ricardo não consegue apertar. Ricardo não está conseguindo apertar. Para passar o Alonso. Primeiro é Verstappen. Segundo é Pérez. Terceiro é Russell. Quarto é Gasly. Quinto é Hamilton. Sexto é Vettel. Sétimo Alonso. Oitavo é Ricardo. Nono é Norris. Décimo é Esteban Ocon. Com esse resultado, galera. Alpine passa ao Romeu e assume a quinta colocação dos construtores. E vai tentando se aproximar cada vez mais da McLaren. Que está em oitavo e nono. E o Ocon está apontando em décimo. A volta mais rápida está com o Pérez. A volta mais rápida está com o Pérez. O Pérez está levando a volta mais rápida até aqui. Desastre até o momento do motor Ferrari. E o Ricardo não consegue pressionar o Alonso. E agora nove voltas para o fim. Nove voltas para o fim. E o Norris está se aproximando do Ricardo. Na última volta. O Alonso andou um 48.7. O Ricardo um 48.7. E olha o Norris. Um 48.1. O Norris é muito mais apto que o Ricardo. E muito mais apto que o Alonso. Gente. O Chimpanzé fala. Como eu trouxe para o Max. Não vai ter caos hoje. O Chimpanzé não quer o caos. E o Hamilton chegou no Gasly. O Hamilton chegou no Gasly. Já é 0.3 de vantagem. Gasly dá o lado de fora. Vira por dentro o Gasly. Vai mantendo aqui as curvas. Hamilton abriu a asa. E que coisa. O Gasly agora vai ter um dilema para superar o Hamilton. E o Gasly já tem um pneu duro de 33 voltas. Será que não pode furar esse pneu do Gasly? Não querendo que fure. Claro. Eu estou falando. É um pneu de muitas voltas. O do Vettel tem 34. Do Alonso 24. Olho desses furos. Olho desses furos. Hamilton vai para fora. Gasly não dá espaço para o Hamilton. O Gasly é o osso duro de Ué. A gente viu o Hamilton já preso do Gasly na temporada. O Gasly e as alpines. O grande problema do Hamilton na temporada. Hoje o Hamilton perdeu mil anos quase com o Ocon. Rádio do Gasly. Rádio do Gasly. Falando aí. A equipe falou para o Gasly. Toma cuidado Gasly. Mesmo que você perca a posição para o Hamilton. É positivo para a gente o quinto lugar. Então a equipe aliviou o Gasly. A equipe aliviou o Gasly. Falou. Gasly. Pode não fazer esse jogo duro. Você pode segurar. Querer o quarto lugar. Mas toma cuidado. A gente quer pelo menos garantir esses pontinhos importantes para a gente. E como disse aqui. O único filho. Como diria Galvão. Chegar é uma coisa. Passar é outra. E o Hamilton passa o Gasly ao quarto. Hamilton passa o Gasly ao quarto. A equipe consolou o Gasly. Falou. Gasly. Quinto para a gente está bom. A gente não está apontando faz tempo. Está bom para nós. Quinto. Está bom Gasly. E olha. Incidente envolvendo o carro do Latifi. Anotado. Ele está ignorando bandeiras azuis. Latifi ignorou as bandeiras azuis. E o Gasly. Ele deu a freada ali. Mais longa. O Hamilton teve a preferência da curva. E depois mergulhou ali. O Gasly até tentou resistir. Mas o Hamilton depois conseguiu abrir. E fazer uma boa ultrapassagem. Grudou atrás dele ali o Hamilton. Botou ali por dentro. O Gasly não resistiu mais. E o Hamilton foi o quarto colocado. Latifi não está respeitando a bandeira azul. É Latifi. Que coisa hein. E o Ricardo apertou hein. Está 1.3 do Alonso. Ricardo apertou. Está 1.3 do Alonso. Será que dá Ricardo? O Norris agora está mais lento que o Ricardo. Está 2 ali do Ricardo. Ricardo agora vai tentar ir para cima do Alonso. O Ricardo anda 1.48.3. O Alonso 48.7. O problema é que o Alonso é muito rápido de reta. Vazia o box da Ferrari em decepção. Já limparam todos os equipamentos ali na equipe da Ferrari. Não tem nem monitor mais ali instalado. E ó. O Alonso agora na reta. Vamos ver quanto ele vai abrir. Era 1.3. Virou 1.7. O Alonso voa nas retas. O grande dificuldade do Ricardo passar o Alonso é que o Alonso voa nas retas. E o Vettel está 7.5 do Gasly. Estamos a 7 voltas do fim. 7 voltas do fim. Verstappen o primeiro. 17 segundos de vantagem para o Pérez. Pérez é o segundo. 22 segundos de vantagem para o Russell. Russell terceiro. 23 segundos de vantagem. 5 segundos de pênalti para o Latifi por ignorar bandeiras azuis. Vai mudar nada, né? O Latifi é o último já. Ah não. O Magnus é o último. Ah, o Magnus mandou novo. Perdão. Esqueci. O Latifi é o último mesmo. E ó. Então a gente tem o Hamilton 24 de vantagem. O Russell 24 de vantagem para o Hamilton. Hamilton tem 1.7 para o Gasly. Rádio do Norris. Rádio do Norris. Rádio do Lando Norris. A ordem vem, hein? A ordem é para o Ricardo atacar o Alonso. E se o Ricardo não conseguir passar o Alonso, o Ricardo vai ter que deixar o Norris passar para passar o Alonso. Que coisa, hein? A ordem é a seguinte. O Ricardo vai ter que passar o Alonso. E se o Ricardo não conseguir, o Norris vai. E se você não conseguir, você vai ter que devolver a posição para o Ricardo. E o Norris falando que ele tem muito ritmo. Que dilema, hein? Que dilema. Agora então, se o Ricardo não conseguir passar o Alonso. O Norris vai passar o Ricardo para tentar passar o Alonso. E se o Norris não conseguir passar o Alonso, o Norris vai devolver a posição de novo para o Ricardo. E o Ricardo segue a 1.6. O Alonso está andando forte agora. O Alonso está apertando o ritmo. Rádio do Ricardo. Rádio do Ricardo. Cinco voltas para o fim. Cinco voltas para o fim. Ricardo falou que tudo que ele tem, ele já entregou. E a vantagem é de 1.5. Nem conseguir abrir a asa, o Ricardo está conseguindo para cima do Alonso. É que o Alonso voa no terceiro setor. O Alonso é muito mais rápido que as McLaren no terceiro setor. Ele voa na reta. E vamos ver, viu? O Ricardo atirou 0.04 do Alonso na última volta. Tira o meio na última volta. 0.03 está atirando de pouquinho em pouquinho. E tem tensão ali no boxe da Alpine. Tensão no boxe da Alpine. E o Gatli está tranquilo. Pelo visto vai ir com esse duro até o final. O Vettel também. Verstappen ali na frente. Pérez o segundo. Rússia ainda passa o Pérez, falou o René. Difícil, hein? 22 segundos. Muito difícil. Só se tiver algum problemão aí. Um erro. Passa reto. Ó, o Alonso andou um 48.4. Ricardo um 48.3. O Alonso não está tão lento assim. E aí o Alonso está andando forte e claro que vai resistindo. E ó, o Verstappen já vai completar mais uma volta aqui e vai faltar quatro para o final. E galera, faltando um inscrito para 19.725. Um inscrito para 19.725. Bora se inscrever aqui no canal. Lembrando que mais tarde estarei na Gibrou comentando Fortaleza e Atlético Paranaense. A Gibrou bateu 200 mil inscritos. Se inscreve por lá também. Para vocês que me acompanham e aqui vale a pena demais, hein? Sou estudante de jornalismo. Conto com vocês. Um inscrito para 19.725. O Verstappen tem 19 segundos para o Pérez. O Pérez se rendeu ao Verstappen. E deu para ver hoje. A equipe Red Bull errou muito com o Pérez. Errou nas duas paradas. Falou que não podia competir. E o Hamilton está no rádio aqui falando. O Hamilton falou que o assento está esfriando. O Hamilton dizendo que o assento está gelando. O que que gelou, Hamilton? O que que gelou do assento do Hamilton? O que que aconteceu, Lewis Hamilton? Ah! É uma gíria. É uma gíria sobre dores nas costas, né? Ele falou que o City Cold, né? Gelou. Mas é uma gíria britânica que... Com muitas dores na costa, está ali o Lewis Hamilton nesse momento. E, ó, o Ricardo não conseguiu passar o Alonso mesmo. Ficou a 2.2. E, galera, essa história do Norris com o Ricardo era um bastidor grande para o Norris ficar na frente do Ricardo. Sendo que o Alonso está andando bem. E o Stroh parou, viu? O Stroh está com alucinações. Está com alguns problemas ali. O Stroh, o carro parou. É a décima-sexta vez que o Stroh abandona. Abandona o lance Stroh. Então, vários abandonos hoje, hein? Stroh, Magnussen, Joe, Leclerc e Sainz. Vários abandonos. E o Pérez está indo para 129 pontos no Campeonato de Pilotos. Segundo colocado. O Leclerc já é terceiro no Campeonato de Pilotos. Então, né? E a hora que a equipe pediu o Chimpanzé para o Verstappen andar mais lento. Ele estava andando em 46. A equipe falou, não. Anda em 47 para ter segurança. Rádio do Ricardo. Rádio do Ricardo. A equipe falando, passa o Alonso, pressiona aí. E aí o Ricardo fala, muito difícil passar o Alonso. Muito difícil passar o Alonso. Mas falou, aperta o ritmo aí, Ricardo. Porque vai que o Alonso erra. É essa a estratégia. Vai que o Alonso erra. Aperta aí, mas vai ser difícil passar. Foi o que falou. É, dificilmente o Ricardo vai passar o Alonso. Três voltas para o fim. Uma distância aqui de... 2.4 agora. É, galera. Verstappen primeiro, Pérez no segundo. Russell terceiro. Quem para vocês é o piloto do dia. Quem para vocês é o piloto do dia. Vai escolher um Gaslin, um Vettel? Vai aí, Verstappen. Daqui a pouco vai sair a eleição. E agora, galera, atenção. Norris vai para cima do Ricardo. Já está um segundo o Norris do Ricardo. O Norris vai para cima do Ricardo, hein. Já está menos de um segundo. Daqui a pouco vai abrir a asa. Ai, 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 o McLaren. O Ocon está torcendo para uma batida. O Bottas também para ele pontuar. O Antônio Vito falou que o melhor piloto do dia dele é o Alonso. O Valeri Biassi falou que é o Supermax. Vamos ver. Agora vai para cima do Ricardo, o Lando Norris. E o primeiro setor roxinho do Verstappen. Verstappen voltou a andar em 1.46. Verstappen quer o ponto da volta mais rápida. O René falando que o Norris vai passar o Ricardo. Telumanga falando que o Supermax é o piloto do dia. O único filho falou que é o Hamilton. Rádio do Verstappen. Rádio do Verstappen. Atenção. Tem alguma coisa atrapalhando o freio. Está atrapalhando alguma coisa o freio ali do Verstappen. Nessas duas voltas para o final, Verstappen. Duas voltas para o fim. E agora vem o Norris, hein. Abre a asa para cima do Ricardo. Vem grudando. Já é 0.9. Já vem grudando. Segundo setor do Verstappen verdinho. Vai fechar a volta aqui o Verstappen. Vai dar a volta no Con. Vai dar a volta no Con Verstappen. Vem volta mais rápida, Verstappen. Vem volta mais rápida para levar um ponto extra. 1.46.0. Não conseguiu. Segue sendo volta mais rápida do Pérez. Uma volta para o fim. Uma volta para o fim. Verstappen primeiro. Pérez no segundo. Russell terceiro. Hamilton quatro. Gastinho quinto. Vettel sexto. Alonso sétimo. Ricardo oitavo. Norris o nono com o décimo. Rádio do Norris de novo. O Norris querendo a inversão de posição com o Ricardo. E o Ricardo não quer. Ricardo não cede a posição. Não cede a posição. Daí o Norris falou. Ah, mas ele não conseguiu passar o Alonso. Vai fazer o quê? E o Norris está grudado do Ricardo. E ó, cadê o Verstappen? Então o Norris e o Ricardo vão ter uma volta. O Verstappen vai ganhar a corrida. E o Norris, ele vai, de certa forma, ter mais uma volta para passar o Ricardo. Uma volta para o fim. E vem o Verstappen contornando. Já passou pelo castelo. Já veio aqui do terceiro setor. Fica com ele. Já está entrando na grande reta. Vai dar a volta do Stemano no com. Vem para ganhar a prova. Vem, vem, vem. É sua, é sua, Max Verstappen. É com ele. Max Verstappen na reta. Acelera. Vem para ganhar. Vem para ganhar. Ele vem. É com você, Max Verstappen. Vencedor do GP do Azerbaixão. Verstappen vence o GP de Baku. Em meia dificuldade, largou em terceiro. Virou diante do Pérez. Já tinha virado diante do Leclerc. Em situações da pista, Max Verstappen vence o GP do Azerbaixão. E daqui a pouco vem o Pérez. Está para sair segundo. Pérez é segundo. E o Norris abre ali para cima do Ricardo. O Ricardo se defende. Pérez é o segundo. E daqui a pouco vem o George Russell. Daqui a pouco vem o George Russell. Russell terceiro. Vitória de Max Verstappen. Bandeira quadriculada. Dobradinha da Red Bull. Primeira vitória de Verstappen em Baku. Ano passado o furo tirou. Esse ano ninguém tira dele mais. Seis vencedores diferentes em Baku. E vem o Hamilton. Vai fechar na quarta colocação. Hamilton é o quarto. Gasly vem para fechar em quinto. Quinto lugar para Gasly. Vem o Vettel para ser sexto. Vem Sebastian Vettel. Vettel sexto. Alonso para a sétima colocação. E tem bandeira amarela. E tem bandeira amarela. Norris, Norris grudou. Vai passar o Ricardo. Vai passar o Ricardo. Ricardo é o oitavo. O Ricardo é o oitavo. Norris é o nono. Ocon é o décimo. E tem uma bandeira amarela aí. Mas já acabou a corrida, né? Já acabou a corrida. Ocon é o décimo. Fechada a prova. Fechada, portanto, a prova. Verstappen, Pérez, Russell, Hamilton, Gasly, Vettel, Alonso, Ricardo, Norris e Ocon. Foi boa a prova, hein? E a bandeira amarela ficou no primeiro setor. Vamos ver o que aconteceu por ali. É 0.3, viu? Que passou ali o Ricardo na frente do Norris. Alguém parou ali no primeiro setor. Seguimos com a bandeira amarela, mas eles não mostraram mais para a gente. Festa da Red Bull. Red Bull sobrando agora no campeonato com os problemas da Ferrari. E o Verstappen ganha muita força para o bicampeonato agora, né? Com os problemas do Leclerc. Basicamente, o Leclerc teve problemas de estratégia. Porque o Verstappen teve vários problemas também no começo da temporada, né? E os problemas de estratégia que tiraram o Leclerc da disputa, pelo menos aqui e agora. Rádio do Verstappen. Agradecendo pelo trabalho da equipe, pelo mérito. Você guiou muito bem a equipe falta para o Verstappen. Muito bom para a equipe ter um piloto como você. E, ó, o Pérez segundo. Que demais, né? Dois pilotos. Rádio do Pérez. Bom trabalho, Pérez. O Pérez falou assim, ó. Bom trabalho, gente. Só respondeu, bom trabalho, gente. É, gente. E, ó, a Red Bull abriu 80 pontos no campeonato de construtores, viu? E o Pérez levou um pontinho da volta mais rápida, hein? Mas o Pérez não gostou muito não, viu? Ele falou assim, ó. Nice job, man. Simplesmente isso. E para fechar o pódio, o George Russell. Rádio do Russell. Bom trabalho, galera. Bom resultado no final. Mister Consistência, chamaram ele. Bom demais, né? E agora o Verstappen chega aqui com o carro. Ultrapassa o halo. Levanta e festeja. E mostra o leão no capacete. Abraça o Hamilton Marco. Abraça a equipe. Vitória de Max Verstappen. Mais uma vitória para a carreira, hein? Verstappen vence o GP. Pérez o segundo. Russell o terceiro. Hamilton pegou o quarto, hein? Bom resultado do Gastin em quinto. Bom resultado do Vettel em sexto. Bom resultado do Alonso em sétimo. É isso aí. O Ocon ainda pontuou, né? E as McLaren, Ricardo e Norris, oitavo e nono. E o Pérez bem frio. O Verstappen cumprimenta ali mecânico por mecânico. O Russell abraça também a equipe. George Russell. Ali acompanhando. Abraçando ali os membros da equipe. Obrigado aí, galera. Galera, oito likes aí para 200. Bora virar 200 likes, hein? Bora virar 200 likes por aqui. Vamos que vamos, hein? Bora virar 200 likes. E uma parada só, né? Do Gasly. E uma parada só do Vettel. E uma parada só do Alonso. E o piloto do dia foi Lewis Hamilton. 14% dos odds Hamilton foi eleito piloto do dia. É. O fã clube é forte, né? Do Hamilton. Mas hoje acho que se fosse para eleger, eu ficaria com o Gasly, o Vettel ou propriamente o Verstappen que ganhou a prova, né? Pérez conversando aqui com o Verstappen. Não estão muito suados os dois, não. Russell cumprimenta ali o Pérez. Cumprimenta ali o Verstappen também. Esse é o pódio. Verstappen, Pérez e George Russell. Red Bull se mantendo no top da temporada. E a Mercedes. Com o Russell, mas sem poder competir, né? Sem poder competir. Único filho falando. Corrida sem brilho. Não tivemos o caos, né? E, gente, o Hamilton está com muitas dores nas costas. Está com muita dificuldade para sair do carro, Hamilton. Está travado nas costas ali o Hamilton. Muita dificuldade para sair do carro. Muitas dores nas costas. É o Kik matando o Hamilton aos poucos. O Kik está matando o Lewis Hamilton. Que coisa, hein? Está aqui também o Único Filho. Obrigado. Não tivemos uma corrida com muito brilho. Não tivemos o caos que o Baku sempre entrega. Chimpanzé é um mático aqui com a gente também. Antony Victor. Rodrigo Angel. O Pérez foi passado para trás na Red Bull. Na verdade, aquela história do Pérez competir, a gente sabe que sempre havia a prioridade, né? Do Verstappen. O Verstappen é o piloto 1. O Verstappen é o primeiro piloto. Então vai ser muito difícil que haja, né? Uma inversão em termos ali de posição. Muito difícil. George Rans dizendo aí que não foi fácil. O chacoário do carro também não foi muito fácil hoje. Mas que foi muito bem. A equipe conseguiu desempenhar bem. E agora entrevista com o vencedor, Max Verstappen. A gente não pode, ó o Verstappen falando, a gente não pode deixar que aconteça o que aconteceu no passado. Então é importante que haja uma administração, né? Com a equipe do Pitch. Lógico que a quebra da Ferrari auxiliou bastante. Mas de uma forma total, foi uma corrida muito consistente. Falando aqui o Max Verstappen. O ritmo estava muito bom. Os pneus se comportaram muito bem, falou o Verstappen. A vantagem permitiu que a gente parasse, né? E trocasse, evitasse o problema até o final. E ter um primeiro e segundo colocado para a equipe é muito bom. O carro está melhor para a corrida do que para a treina. E como que você vê aí para o Canadá? A gente tem que ir atrás de pequenos detalhes para sempre estar à frente. E quando é corrida a gente sempre tem que ir adiante. Entrevista aí do Max Verstappen. E agora o Pérez na entrevista. Boa pontuação, hein, Pérez? Infelizmente, a gente perdeu tempo no virtual safety car. Poderíamos ser ultrapassados pelas Ferraris. Tive uma boa largada, né? Passando o Leclerc. Mas com a quebra da Ferraris a gente conseguiu também ter uma boa administração dos pneus. E hoje o Max estava muito forte. E também tive problema com as paradas. Mas foi um bom resultado, falando aqui o Pérez. Você teria o ritmo para passar o Verstappen? Foi a estratégia certa. A gente parou para as duas paradas. Conseguimos manter aí do ritmo. E foi o que tinha que fazer. É, não respondeu, né? A última pergunta do Pérez, mas... Ele aparentemente está contente. Ele sabe da posição dele, né? Ele sabe da posição dele. E aqui sendo recuperado de novo, o Hamilton com muita dificuldade para sair do cockpit. Rádio do Hamilton. Rádio do Hamilton. Toto Wolf no rádio. Pedindo desculpas aí pelo carro. Está muito duro, né? Que a equipe vai rever essa história do cockpit para tentar entregar melhor para o Canadá. E o Hamilton está pedindo mudanças, hein? Hamilton pedindo mudanças. Andando muito devagar o Hamilton. Gente, fazia muito tempo. Que não víamos o Hamilton andando tão devagar aqui na saída. Muitas dores nas costas aqui do Lewis Hamilton. Muitas dores no Hamilton. E ele pediu mudanças, hein, o Hamilton. Falou que é importante que haja uma modificação. Estão ali dentro do pitch. Tanto o Verstappen, como o Russell. Como também o Chágio Pérez. Daqui a pouco vai começar aqui o pódio. Primeira vitória no Azerbaijão. E de novo, né? Sexto vencedor diferente. Segue a sina de vencedores diferentes em Baku, no Azerbaijão. Que coisa, hein? Sempre vencedores diferentes. Está sendo mostrado ali no vídeo. Os problemas da Ferrari. Ali os pilotos vão olhando. Está sendo mostrado ali o problema na parada do Pérez. Ele vai começando com o George Russell. Ali mostrado para o Pérez a ultrapassagem do Verstappen em cima dele. E aí a fumaça do carro do Leclerc que acabou incendiando. Tudo pronto ali para o pódio. Está ali o Helmut Marko. Também está ali o Christian Horner. Todo mundo ali para a conversa. O Toto Of também está no celular. Mas já está ali aguardando o pódio também para ver o George Russell. Vai começar a cerimônia do pódio. Vai começar a cerimônia do pódio. Primeiro piloto chamado é ele. O George 1 da massa. O George Russell. Mr. Consistência. E o segundo a ser chamado é ele. Sérgio Pérez. Do México. Muito aplaudido pela equipe Red Bull. Ele está ali apontando. Está com um sorriso convincente. É, Pérez. E agora o vencedor. Max Verstappen. O ganhador do GP do Azerbaijão em Baku. Um olhar de vencedor. Um olhar de protagonista da temporada. Max Verstappen. E agora a trilha sonora de tempestade que a gente tem tido, né? O hino da Holanda e o hino da Áustria. O hino da Holanda e o hino da Áustria vai sendo tocado por aqui. Christian Horner olha com um sorriso para o Verstappen. Aquele olhar, né? Tem um piloto 1 e tem um piloto 2. Tocado o hino. Pérez o segundo. Russell o terceiro. O hino da Holanda toca. A torcida laranja se agita. E vai sendo terminado o hino. E agora vamos para o hino da Áustria. Que é o hino da Red Bull. E o Toto Wolff assistindo o pódio. Aplaudiu o hino ali da Holanda do Toto Wolff. Tem ali o George Russell representando o seu time. Levando a Mercedes no pódio mais uma vez na temporada. Tocou o hino da Áustria. Muita gente ali festejando. A massa laranja, a massa... Dos touros da Red Bull muito presente. Trabalho orgulhoso ali da equipe. Mecânicos abraçados. Porque sabem, né? O difícil trabalho de ter esses pilotos aí em altíssimo nível. Christian Horner segue sorrindo. Helmut Marcos segue sorrindo também. E vai sendo terminado agora o hino da Áustria. A trilha sonora da Red Bull, líder do campeonato de construtor. Vitória de Max Verstappen. Dobradia da Red Bull. Terminada aí, portanto, a cerimônia do pódio. E agora a gente vai ter o primeiro troféu entregado pelo Eldar Aslott. Que é o chefe executivo da cidade de Baku. E o Verstappen ergue o troféu de vencedor do GP do Azerbaijão. Os tamancos do Azerbaijão. E agora a equipe também recebe. O representante da equipe levanta ali o troféu. E agora temos aqui o troféu de segundo colocado para o Pérez. Levanta o troféu, Pérez. O segundo colocado do GP do Azerbaijão. E para alegrar a torcida da Mercedes e a torcida britânica. George Russell. Levanta o troféu para a equipe. Em terceiro lugar, muito aplaudido pelo time Mercedes. Que temporada do George, hein? E agora começa a cerimônia do pódio. Pérez e Verstappen molhando o representante da equipe. O George Russell está ali um pouco sem graça ali no pódio, né? É uma festa da Red Bull. Ele está ali isolado, coitado. A festa inteira da Red Bull. E o George Russell só assiste ali o Pérez, o Verstappen, a equipe. Depois vai ter ali o brinde entre eles. E terminada então toda a cerimônia. Vitória de Max Verstappen. Verstappen vence, hein? E agradeço a toda a galera. Gabriel Nunes, único filho. Elsa Maria. Valeri Piaggio, único filho. Gabriel em torto. Antony Vitor de novo. Valeu a todos que curtiram aqui a live com a gente. Obrigado a todos aí que estiveram aqui na transmissão. Deixaram like. Três likes aí para 215. Bora bater 215 likes. Valeu a AMG de menos. O Supermax hoje ganhou em AMG. E o Gabriel até falou, né? Hoje foi uma dobradinha da Ferrari. Mas do lado invertido. Verdade. Hoje foi do lado invertido. A dobradinha aqui do time da Ferrari. Enfim, galera. Estamos aqui desde as 7h20 da manhã. Uma baita transmissão. Uma baita pré-transmissão. Uma baita corrida. Não tivemos safety car. Não tivemos bandeira vermelha. Tivemos apenas dois virtual safety car. Numa corrida que teve duas panes. Nos motores Ferraris. Do Leclerc, do Sainz. Até no Joey Magnussen também aconteceu. Duplo abandono da Ferrari. Leclerc e Sainz. E tivemos como destaque o Hamilton eleito piloto do dia. Na quarta colocação. Gasly terminou em quinto. Vettel terminou em sexto. Alonso terminou em sétimo. Valeu demais, hein? Muito obrigado a todos. 215 likes batidos. E agora a gente já vai encerrando aqui a nossa transmissão. Bora fechar a enquete também. 55% dos votos foram... Aí, ó. Verstappi. A galera acertou o vencedor da corrida. 23 votaram no Leclerc. 10, 16 no Pérez. 4 no Sainz, o outro piloto. Então, Verstappen, mais do que 50% dos votos, já confiava na vitória do Supermax. A massa holandesa. Em festa, nesse domingo, dia 12 de junho. Agradeço a todos. Um grande abraço a cada um de vocês. E vamos que vamos, hein? Verstappen, o primeiro. Pérez, o segundo. Russell, o terceiro. Hamilton, o quarto. Gasly, o quinto. Vettel, o sexto. Alonso, o sétimo. Ricardo, o oitavo. Norris, o nono. Ocon, o décimo. Bottas, o décimo primeiro. Alba, o décimo segundo. Tsunodo, o décimo terceiro. Schumacher, o décimo quarto. Latifi, o décimo quinto. Stroll, o décimo sexto. Magnussen, o décimo sétimo. Décimo o oitavo, Joe. Décimo o nono, Leclerc. E na última colocação, o Carlos Sainz. Isso aí, hein, galera? Fabiano Gonçalow. Max sentou no alo e o alo pingou. Isso, Fabiano. E o Hampton que saiu com muitas dores nas costas dessa corrida hoje. Vitória de Max Verstappen. Líder do campeonato. Vamos atualizar o campeonato só pra gente terminar com... com todas as notícias, né? Verstappen. Ponto. Deixa eu ver quantos pontos Verstappen tem. Sei que foi um dia terrível, né, pro Leclerc. Um dia terrível aí pro Leclerc. Vamos lá. Verstappen abriu 34 pontos de vantagem pro Leclerc. vantagem muito grande, né? Ó, Verstappen 150 pontos. Peres 129. Leclerc 116. Leclerc 116. Russell 99. Sainz 83. Lewis Hamilton 62. Lando Norris 50. Volta de Botas 40. Stemano com 31. Gasly e Alonso 16. São aí os 10 primeiros do campeonato de pilotos. depois em Magnussen 15, Ricardo 15, Vettel 13, Tsunoda 11, Albon 3, Stroll 2, Joe 1, Schumacher 0, Huckenberg 0, Latif 0. Tá aí. Campeonato de pilotos. Campeonato de construtores. Red Bull 279. Ferrari 199. Mercedes 161. McLaren 65. Alpine 47. As 5 primeiras. Alfa Romeo 41. Alfa Tauri 27. Haas 15. Aston Martin 15. Williams 3. O Botas terminou em 11º, né? Não conseguiu terminar em pontos. No final das contas, o Botas. Então, a Williams amargando a lanterna. Aston Martin pontou bem hoje, né? Com o Vettel. E até empatou com a Haas, hein? Oitavo e nono. Haas e Aston Martin com 15. E a Alfa Tauri conseguiu dar um pulo com o Gasly. Com 27 pontos. Gasly que foi quinto, então pontou 10, né? 10 pontos o Gasly. O primeiro pontou a 25. O segundo, 18. Terceiro, 15. O quarto, 12. E o quinto, 10. O sexto, 8. O sétimo, 6. O oitavo, 4. O nono, 2. E o décimo, no caso, pontou um pontinho. Que foi o Okun. Pra fechar, então, todas as informações que a gente passou aí. Pra vocês. Voltou a bandeira do Azerbaijão a ser tremulada. Lá em Baku. 10 horas. Então, bora. Terminar aqui a nossa transmissão. Agradecendo aqui a todo mundo. Um grande abraço. Todo mundo que curtiu aqui a nossa live. Tivemos aí uma quedinha, né? Na live. Que o PC aqui reiniciou durante ela. Mas voltamos. Conseguimos se erguer. E fomos muito bem. Audiência altíssima pro circuito. Uma corrida que começou mais cedo, né? Oito horas. No momento de as dez. Então, vocês mandaram bem. Deram a companhia. Estiveram juntos. E nos vemos de volta semana que vem. No GP do Canadá. E só pra gente terminar. Vou passar aí o calendário do GP do Canadá. Pra gente ver juntos. O calendário do GP do Canadá. Pra gente conseguir ver juntos. E aproveitar aqui todos os detalhes. Ó. O calendário do GP do Canadá. Não tenho garantia de quais sessões eu vou conseguir fazer aqui, tá galera? Mas ao longo da semana acompanha a comunidade aqui do canal. Que sempre a gente tem todas as informações por lá. Eu passo tudo pra vocês na comunidade. Ó. Treino livre número um. Na sexta, três horas da tarde. Treino livre número dois. Na sexta-feira, seis horas da tarde. Acredito que seja bem possível que a gente faça. No sábado. Treino livre número dois, duas horas. Vai depender da minha agenda no Adibro. E o Qualify também cinco horas. Vai depender também da agenda. E a corrida três horas da tarde. No domingo. Também vai depender da agenda que eu terei no Adibro Esporte Brasil. Pra Adibro Esporte Brasil. Hoje comentarei lá. Fortaleza e Atlético Paranaense. Aguardo todos vocês. Sete horas da noite no Adibro. Estarei comentando futebol por lá. Tá bom? Então semana que vem a gente se vê em Montreal. No Canadá. Nos dias dezessete, dezoito e dezenove. Pra mais um final de semana. De muita Fórmula 1 aqui no canal. Bora, bora. A emoção está conosco. É seu dia, Max Verstappen. Parabéns pela vitória. Até mais. E aí E aí E aí E aí E só respondendo aqui o João Guilherme Foi uma ultrapassagem que ele fez No começo da prova E o Pérez Ele recebeu o recado da equipe Não fighting E aí o Pérez não resistiu O Verstappen passou fácil Ele estava mais rápido naquele momento O Pérez até teve bons momentos na pista Mas depois o Pérez teve Paradas ruins Cada uma durou 5 segundos Demorou demais Aí ficou longe do Verstappen E o Verstappen manteve Uma concentração melhor no final E acabou levando a vitória E aí fica a dúvida né O Pérez é o piloto 2 Não fica a dúvida É cravado isso O Pérez é o piloto número 2 E aí o único filho falou né Ninguém combate Não fight Não lute Não batalhe E aí o Pérez deixou O Verstappen passou E depois não tivemos mais disputa entre eles Obrigado galera Até mais Bora bora Emoção Estagulosa E aí